Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, damos as boas-vindas e iniciamos neste momento a abertura do workshop de esclarecimentos técnicos sobre o leilão de transmissão número 2 de 2022. Agradecemos a todos pela audiência, em especial ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS e à Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, pela parceria na realização deste evento. Informamos que as perguntas devem ser enviadas até às 16 horas por escrito pelo número de WhatsApp já disponibilizado, 6199-115-2757, e serão respondidas caso haja tempo. Solicitamos a gentileza de indicar, no início da pergunta, a qual instituição ela se dirige e a qual documento, edital ou anexo se refere, para que possamos melhor respondê-las. Convidamos para dar as boas-vindas o Diretor-Geral da ANEL, Sandoval Feitosa. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas. Muito boa tarde. Primeiro dizer da minha grande satisfação de participar desse workshop, que é mais um momento de interação da ANEL com o setor dos empreendedores, mas também com todas as instituições que compõem esse grande ato solene, que é o leilão de transmissão, que já vem sendo realizado há bastante tempo, e que tem sido um modelo de sucesso ao longo de todos esses anos. Queria cumprimentar toda a equipe da ANEL presente, aqui na pessoa do gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões, o doutor André Patruz e toda a equipe da CEL. Também a SCT, Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, doutor Renato Braga, e também toda a equipe da SCT, e o assessor da diretoria da ANEL, e especificamente o assessor que está conduzindo o processo junto ao diretor-relator, doutor Fernando Colling. Também registrar aqui e cumprimentar a presença, pela presença do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, doutor José Guilherme de Lara Rezende, também toda a equipe da SPE presente, e que trabalhou, obviamente, em toda a estruturação do presidente sertano. Também celebrar a participação do ANS, aqui na pessoa do doutor Alexandre Zuccarato, diretor de Planejamento, e o doutor Mauro Pereira Muniz, gerente executivo de Engenharia da Diretoria de Planejamento. E aí, em nome da EPE, cumprimentar o diretor-presidente, doutor Tiago Barral, e também extensiva toda a equipe da EPE, que também tem uma contribuição relevante, diria até essencial, para a realização dos leilões de transmissão, uma vez que é o escritório, a empresa, quem elabora todos os estudos que subsidiam as decisões do planejador, no caso, o Ministério de Minas e Energia. Meus amigos e minhas amigas, essa fala aqui é mais um momento de celebrar e registrar o trabalho que tem sido feito ao longo de todos esses anos, do sucesso dos leilões realizados pela ANEU. A realização de um workshop precedendo o leilão é sempre mais uma oportunidade para que a gente consiga fazer os esclarecimentos que ainda se julguem necessários para que possamos ter um evento de sucesso. E, considerando o grande sucesso que temos obtido nos últimos anos e que a realização do workshop tem ocorrido, podemos dizer até que faz parte da estratégia de sucesso que temos alcançado em todos esses anos. O presente certame irá contratar 710 quilômetros de linha de transmissão, distribuído em seis lotes, com investimentos da ordem de 3,2 bilhões de reais, distribuídos em diversos estados da federação. O destaque aqui para o estado do Espírito Santo, o estado do Acre, as regiões de Açailândia, Buritipupu, Vitorino Freire, no estado do Maranhão e de Dom Eliseu, no Pará. E também a região nordeste do estado do Maranhão e também o complexo do Porto do Açú, Santo Amaro, no estado do Rio de Janeiro e a região metropolitana do estado de São Paulo. Destaca-se que no presente certame serão licitados dois lotes existentes e em operação comercial. Não é a primeira vez que a ANEL realiza esse tipo de certame. Fizemos assim também ao licitarmos as instalações da então Amazonas Transmissora. Também obtivemos sucesso, razão pela qual confiamos bastante nessa modelagem, que também deverá ser exitosa. Gostaria também de destacar que, conforme informações já trazidas pela organização do evento, a CEL e a SCT, já foram recebidas perguntas pela organização, bem como a quantidade de pessoas que assistem a esse workshop, que demonstram o interesse do mercado do certame que se aproxima. E, tendo que tal interesse, é fruto do trabalho já consolidado, não apenas da ANEL, mas de todas as instituições que compõem, como eu já disse, esse ato solene, esse evento solene. A gente, todos sabem que nós realizamos os leilões por delegação do poder procedente e temos feito um alinhamento completo com o Ministério de Minas e Energia e também com a empresa de pesquisa energética. Gostaria de destacar que o leilão vai ocorrer no dia 16 de dezembro, na sede da B3 em São Paulo, e também já esperamos um grande êxito e um grande sucesso na realização deste certame. Já desejo um bom evento a todos e que ele seja, de fato, esclarecedor e que possamos sanar todas as dúvidas e tenhamos um certame exitoso, como eu já disse. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Sandoval e convidamos para fazer uso da palavra do Diretor de Planejamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS, Alexandre Zuccarato. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Queria aqui, em nome do Diretor Sandoval, saudar todos os servidores da agência. Muito boa tarde, Sandoval. Obrigado pelo convite e na participação aqui. Também cumprimentando o Tiago Barral, Zé Guilherme do Ministério, cumprimentar os colegas da EPE e do Ministério também, e todos os participantes também do INS que vão estar aqui à disposição durante o workshop. Dizer que aqui na operação, ficamos muito felizes chegando aqui nessa fase pré-leilão de um processo que começa lá atrás com os trabalhos da EPE no desenho da solução estrutural, consolidado em vários relatórios que depois se juntam com a... quando a gente se encontra com os nossos trabalhos de ampliação e reforço na consolidação do plano de obras pelo Ministério de Minas e Energia e que todo esse trabalho depois desemboca parte em autorização, parte em licitação. Estamos aqui, então, com um lote de... Quanto, doutor Sandoval? Dois bilhões e um pouquinho? Três bilhões. Três bilhões ali para esse próximo leilão. Então, nessa fase da passagem de bastão do poder concedente para a NEL, onde a NEL fez todo o trabalho ali de elaboração do edital, aprimoramento dos contratos, o INS também apoia nos aspectos técnicos dos anexos do edital e contrato. É uma satisfação estar à disposição da agência, na construção dos requisitos técnicos para os ativos de transmissão que serão leiloados aqui. A importância do workshop para a gente é que os interessados nos lotes possam dirimir as dúvidas para que os riscos sejam mitigados na participação do leilão, né? E que não seja por risco de dúvidas que a gente tenha algum problema na participação. Então, a equipe está à disposição. Desejo a todas e a todos os participantes uma frutífera tarde de discussão, esclarecimento de dúvidas. E agradeço novamente, em nome do operador, pelo convite e participação. Agradecemos ao senhor Alexandre. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Empresa de Pesquisa Energética EFE, Tiago Vasconcelos Barral Ferreira. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Também quero aqui aproveitar, cumprimentar especialmente meus colegas aqui nessa abertura, diretor-geral Sandoval e toda a equipe da ANEL, secretário José Guilherme, toda a equipe do Ministério de Minas e Energia, Zucarato, diretor do ONS e toda a equipe do ONS, que é uma grande parceira da EPE. E, desde já, agradecer a toda a equipe responsável pela realização dos estudos e da realização desse workshop também, que eu acho que é uma prestação de contas e um serviço importante para todos aqueles que vão depois participar desse leilão e eu acho que assumir as responsabilidades de implementar essas obras. Então, eu acho muito importante, eu acho que é uma conquista do setor essa realização perene desses workshops, sempre antes de cada leilão de transmissão. Antes de mais nada, eu acho que, diretor Sandoval, reconhecer esse workshop, a realização desse leilão, é um exemplo da demonstração, é uma demonstração do funcionamento da governança do setor. A gente tem aqui, para apresentar o trabalho, o resultado do trabalho colaborativo da ANEL, do Ministério de Minas e Energia, do ANS, da EPE, das empresas transmissoras que tanto colaboram, das empresas de distribuição que participam dos estudos, os agentes de consumo, de geração, todos participando e contribuindo ativamente para o planejamento da expansão da transmissão e atuando cada um, claro, dentro das suas competências, mas sempre em prol da implementação desse esforço, que é o desenvolvimento do sistema de transmissão. Em última instância, a gente está falando de uma parceria que vai fornecer as bases para redução estrutural de custos com o atendimento de energia elétrica, ao mesmo tempo atendendo os requisitos de segurança e de sustentabilidade do suprimento de energia elétrica. A EPE tem uma equipe técnica que tem sido altamente comprometida e empenhada nesse papel de olhar para o futuro, ajudar o país a se preparar para os desafios e as oportunidades que a gente tem adiante. E, ao longo desses últimos anos, com a liderança do diretor Erick Rego e o ar do trabalho, tanto da nossa superintendência de transmissão quanto da superintendência de meio ambiente, construir, e nós temos construído esse projeto de transformação do nosso sistema de transmissão. A gente está falando de adicionar 40 mil quilômetros de linhas até 2032, nós estamos falando de 150 bilhões de investimentos e, portanto, a governança, todo esse preparo é fundamental para o sucesso desse planejamento na sua etapa de implementação. Isso vai ampliar intercâmbio, capacidade de intercâmbio entre todas as regiões do Brasil, isso vai dar mais flexibilidade para o operador nacional do sistema para otimizar os custos da operação do sistema, e isso, certamente, eu acho que esse sistema de transmissão do Brasil que tantos países invejam vai continuar, certamente, sendo motivo de orgulho e determinante para o sucesso da missão de levar energia elétrica para todo mundo. Para quem acha que esses investimentos em transmissão podem aumentar o custo final da energia, a minha resposta é que basta olhar o plano decenal de expansão de energia, o PDR, que lá a gente tem os cenários que exploram as estratégias de menor custo global, ou seja, a gente não olha só o real por megawatt-hora da geração, nem só o custo da transmissão, mas o custo global, geração, transmissão, investimento e operação. E esses investimentos vão ser fundamentais, cruciais para viabilizar tanto competição pelo lado da oferta na geração, quanto para garantia da segurança energética, além de, obviamente, ser facilitador da manutenção e até ampliação da renovabilidade da nossa matriz, algo que é tão valorizado. Então, mais uma vez, quero agradecer e registrar minha satisfação pelo trabalho em equipe de todas as instituições e agentes e desejar a todos um excelente workshop hoje. Obrigado. Agradecemos ao senhor Tiago, convidando-nos para a sua fala o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, José Guilherme de Lara Rezende. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Cumprimento todas as instituições aqui presentes, no nome dos representantes das instituições que compõem a mesa virtual de abertura desse workshop, o senhor diretor-geral da Nelsa, do Val Reitosa, o senhor presidente da IPE, Tiago Barral, o diretor da ONS, Alexandre Zucaratos, e os demais participantes do workshop. É com enorme satisfação que a gente participa dessa abertura desse workshop de esclarecimento sobre o segundo leilão de transmissão de 2022, como foi ressaltado já pelo Barral, nessa importante oportunidade, as instituições responsáveis pela licitação, planejamento setorial, operação do sistema, irão prestar informações aos agentes e esclarecer eventuais dúvidas sobre os empreendimentos. Essa é a etapa final do processo de planejamento da expansão do Sistema Interligado Nacional, que se inicia com os relatórios técnicos da IPE, passando por avaliação de curto prazo do ONS, a consolidação da solução pelo MME, e, finalmente, a instrução no leilão pela ANEL. As expansões indicadas, elas trarão benefícios aos usuários do sistema e essa parceria entre as instituições, entre diferentes instituições, é fundamental para o setor e meu agradecimento a todas elas. Todas as obras indicadas possuem necessidade sistêmica e estratégica. Sob a ótica do Ministério de Minas e Energia, gostaria de destacar, dentre os seis lotes que integram um leilão de transmissão, os lotes 2 e 5. O lote 2 propõe uma linha de transmissão iniciada para dar ao Estado Acre um relevante ganho de confiabilidade no atendimento à sua carga, que passará a ser suprida por três circuitos da rede básica, e o lote 5, que apresenta uma concessão singular. pois trata-se de indicação de reforço para a continuidade da prestação de serviços da interligação internacional com a Argentina, pela conversora de Garabi. O objeto desse lote foi amplamente avaliado pelas equipes da EPE, do ONS e do Ministério, e conta, além de reforços, reforços e instalações de corrente contínua, também com autógrafos importantes ativos do sistema de corrente alternada da rede básica. O Ministério atua proativamente para que todas as expectativas de sucesso, não só nesse leilão, mas também em outros leilões, sejam cumpridas, mantendo-se a atratividade, a competitividade do leilão. Isso leva benefícios para o consumidor brasileiro, que contará com uma energia mais barata, uma rede mais robusta e eficiente. Por fim, encerro parabenizando aqui o diretor-geral da ANEL, o senhor Doval Feitosa e toda a sua equipe, a equipe toda da ANEL, pela iniciativa de promover o workshop como etapa preliminar desse segundo leilão. Acho que é uma iniciativa essencial para esse procedimento. Seguramente, o evento vai contribuir para o sucesso do certame e desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor José Guilherme e a participação das autoridades da ANEL, do MME, da EPE e do ONS. Assim, finalizamos a abertura deste evento. Neste momento, convidamos o gerente executivo da Secretaria Executiva de Leilões da ANEL, André Patrus, para darmos início às atividades do painel, destaques do planejamento e do regulador. Está sem som, Patrus? Está sem áudio, Patrus. Perdão, gente. Comecei a falar sem ativar o microfone. Muito obrigado pelo aviso. Reitero as boas-vindas a todos e agradeço ao diretor-geral Sandoval Feitosa, ao secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, doutor José Guilherme de Lara Rezende, ao diretor de Planejamento do ONS, doutor Alexandre Zucarato, e ao presidente da EPE, doutor Tiago Barral, pelas palavras proferidas na abertura deste evento. Peço a todos a gentileza de, ao formular suas perguntas via WhatsApp, indicar seu nome, a empresa na qual trabalha, a qual instituição a pergunta se dirige e também a qual documento, edital ou anexo, a pergunta se refere, para que assim possamos melhor responder as perguntas. Lembre-se que já recebemos diversas perguntas ontem, para as quais será dada prioridade nas respostas. Assim, dando continuidade à nossa programação, convido o superintendente adjunto de transmissão de energia da EPE, Marcos Farinha, para apresentar o painel Destaques do Planejamento. Boa tarde a todos, boa tarde, Batruz, muito obrigado pela introdução. Eu venho aqui, em nome das equipes da Superintendência de Transmissão de Energia e também da Superintendência de Meio Ambiente da EPE, agradecer pelo convite e participação desse evento, desse momento tão importante, que é o workshop de esclarecimento do leilão de transmissão. Estou aqui também com a minha colega Paula Coutinho, que é consultora técnica da Superintendência de Meio Ambiente, que vai poder nos auxiliar ao final do processo, com quaisquer dúvidas que vocês possam ter em relação aos estudos de planejamento. Em relação também ao processo de planejamento, eu queria colocar que esse momento do workshop é muito importante para a EPE, porque ele é um marco antes da realização do leilão. E é um marco que traz, concatena todos os esforços que as equipes da EPE, do INS, ANEL, Ministério, eles tiveram ao longo de todo esse ciclo de planejamento, para que a gente possa chegar, de fato, a esse ponto do certame de esclarecimento de dúvidas. E ele traz, para nós, uma satisfação muito grande, que é ver o trabalho todo das equipes da Superintendência de Transmissão e de Meio Ambiente, chegando, de fato, ao primeiro passo de se tornar realidade, que é o oferecimento desse tipo de projetos, das instalações de transmissão nos leilões de transmissão para os agentes do setor. Eu queria também, nesse momento, aproveitar para agradecer o empenho e a participação de todos os agentes aqui presentes, tanto da ANEL, do Ministério, ONS, e dos agentes de transmissão, de geração, de distribuição, que participam de todo esse processo de planejamento junto com a EPE. Os estudos de planejamento, eles se iniciam na EPE, mas eles são feitos a várias mãos. Participam todos, na verdade, em algum momento desse processo, contribuindo para que os estudos de planejamento tenham o sucesso durante a sua implementação e recomendação, ao final de todo esse processo. Então, para nós, de fato, é uma grande satisfação de estar aqui hoje, podendo contribuir com mais esse momento que antecede o leilão de transmissão e trazer muitas das instalações e muitas das recomendações que são fruto do trabalho que se inicia lá na EPE. Nós trouxemos aqui também vídeos, que é o costume da EPE já trazer esses vídeos para trazer alguns pontos muito específicos do planejamento da transmissão, com foco em questões socioambientais e também elétricas, que ajudam também a dirimir algumas dúvidas que, porventura, os senhores podem ter. Mas eu estou aqui também com a minha equipe da área de transmissão e a Paula com a equipe da área de meio ambiente para sanar dúvidas na fase de perguntas e respostas, caso os senhores tenham. Então, eu pediria à coordenação aqui da ANEL que passasse os vídeos da transmissão e agradeço mais uma vez pelo convite. Olá, nesse vídeo vamos apresentar as principais características dos empreendimentos que compõem os lotes do próximo leilão de transmissão, a ser realizado em dezembro pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Destaca-se que os empreendimentos são recomendados a partir de estudos realizados pela EPR, Empresa de Pesquisa Energética. Lote 1 Esse lote conta com uma nova linha de transmissão de 230 KV, que tem como função reforçar o atendimento elétrico à região norte do estado do Espírito Santo. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 172 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 28 milhões. O traçado definido para a linha possui 165 km de extensão. O prazo máximo para a construção é de 54 meses e a expectativa é que sejam gerados cerca de 380 empregos diretos na fase de construção. O empreendimento atravessará seis municípios do estado de Minas Gerais e dois do estado do Espírito Santo, em áreas que possuem apoio viário satisfatório, com presença de rodovias federais e estaduais, além de vias secundárias. Nas chegadas nas subestações Governador Valadares VI e Verona, o traçado referencial da linha cruza com seis linhas de transmissão e operação e com as diretrizes de três linhas planejadas. A linha atravessará regiões com predomínio de pastagem e agricultura, não sendo observada interferência relevante em remanescentes de vegetação nativa. O empreendimento atravessará diversos trechos com presença de relevo com declividades acentuadas, o que representará desafios na fase construtiva. A diretriz cruza com 71 polígonos de processos minerais, estando a maioria na fase de autorização de pesquisa. Destaca-se a presença de áreas de extração de granito no município de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. O traçado referencial da linha cruza com o trecho de uma área de proteção ambiental municipal, indivindo das Laranjeiras, Minas Gerais. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em terras indígenas ou territórios quilombolas. O lote 2. Esse lote conta com uma nova linha de transmissão de 230 KV, que tem como objetivo aumentar a confiabilidade no atendimento elétrico ao estado do Acre. Os investimentos previstos são da ordem de 261 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 42 milhões de reais. O traçado definido para a linha possui 188 quilômetros de extensão. O prazo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados aproximadamente 520 empregos diretos na fase de obras. O empreendimento será implantado no município de Porto Velho, capital de Rondônia. O traçado referencial segue a rodovia BR-364 e linhas de transmissão existentes. Destacam-se os cruzamentos que serão realizados com as linhas coletoras em 600 KV Porto Velho, Araraquara 2. De forma geral, a linha atravessará áreas de pastagem intercaladas por fragmentos de floresta amazônica. A diretriz cruza regiões de relevo plano, suave e ondulado, com áreas sujeitas à inundação. Destacam-se duas extensas travessias em parte dos reservatórios das usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral, nos rios Jaciparaná e Cotia. A diretriz atravessa 38 polígonos de processos minerários, estando a maioria na fase de autorização e requerimento de pesquisa. O traçado referencial cruza pequeno trecho de projeto de assentamento rural. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em unidades de conservação, terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 3 Esse lote conta com duas novas subestações, obras em três subestações existentes, duas linhas de transmissão e um seccionamento de linha, que tem como objetivo atender a região noroeste e as regiões de Açailândia, Buriti, Cupu e Vitorino Freire, no Maranhão, e Dom Eliseu, no estado do Pará. Os investimentos previstos são da ordem de 1,1 bilhão de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 175 milhões de reais. A ampliação na capacidade de transformação será de 2.300 MVA, e os traçados definidos para as linhas possuem 280 quilômetros de extensão. O prazo máximo para a construção é de 60 meses, e a expectativa é que sejam gerados aproximadamente 2.230 empregos diretos na fase de obras. Os empreendimentos irão atravessar 12 municípios do estado do Maranhão e um do estado do Pará. As rodovias federais BR-010 e BR-316 consistirão nos principais apoios viários na fase de obras. A ferrovia Ponta da Madeira Carajás será interceptada pelos empreendimentos em dois pontos. Em função da extensa área de implantação dos empreendimentos, o uso do solo é bastante diversificado, havendo áreas de pastagem, agricultura, silvicultura, manchas urbanas, além de formações campestres, savânicas e florestais. Os empreendimentos passarão predominantemente por áreas de relevo plano a um do lado. As diretrizes atravessam dois polígonos de processos minerários, ambos na fase de autorização de pesquisa. O traçado definido para a linha 230 KV em Cruzo Novo, Santa Luzia 3, atravessa 10 projetos de assentamento rural, situados em sua maioria às margens da rodovia BR-316. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em unidades de conservação, terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 4 Esse lote conta com uma nova subestação 345-138 KV de fronteira, através do seccionamento de um circuito duplo de 345 KV, que tem como objetivo atender ao aumento de carga previsto para o complexo do Porto do Açú e a região de Santo Amaro, no estado do Rio de Janeiro. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 239 milhões, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente R$ 37 milhões. A subestação será dotada de dois bancos transformadores de 150 MVA a cada, totalizando, portanto, 300 MVA de capacidade instalada. Os traçados definidos para os seccionamentos totalizam cerca de 3 km de extensão. O prazo máximo para a construção é de 42 meses, e a expectativa é que sejam gerados aproximadamente 680 empregos diretos na fase de obras. Os empreendimentos serão implantados em área rural do município de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. O acesso à região é feito através de rodovias estaduais e vias secundárias. Os seccionamentos irão cruzar a linha de transmissão em 500 KV de NIA2 Campos 2. Os empreendimentos serão construídos em áreas de cultivo de cana-de-açúcar. A região apresenta relevo plano, havendo a presença de rios canalizados e áreas alagadas. Não há cruzamentos com polígonos de processos minerários. De acordo com os dados consultados durante o planejamento, não foram identificadas interferências em unidades de conservação, terras indígenas ou territórios quilombolas. Lote 5 As obras desse lote consistem nas instalações de Garabi 1 e 2, 2.200 MW, continuidade da prestação de serviço público de transmissão existente e revitalização dos sistemas de controle e de teleproteção das conversoras. A conversora de frequência Garabi 1 entrou em operação em junho de 2000, com capacidade nominal de 1.100 MW, sendo esta a primeira etapa da interligação internacional de grande porte entre a Argentina e o Brasil. Esta interligação foi concluída em maio de 2002, com a entrada de operação da estação conversora de frequência Garabi 2, agregando mais 1.100 MW de capacidade nominal. Estas instalações possuem um papel importante para aumentar a segurança de atendimento eletroenergético, tanto para a região sul como para o SIN. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 1 bilhão, o que resulta em uma receita anual permitida a máxima de R$ 213 milhões. O prazo máximo para a implantação é de 60 meses, e a expectativa é que sejam gerados 837 empregos diretos na fase de implantação. Lote 6. As obras desse lote consistem na implantação de um novo serviço na subestação centro, com troca de nível de tensão de 230 para 345 KV, embarramento isolado, e substituição das transformações de 345 para 88 KV em 4 unidades de 150 MVA e 345 para 20 KV em 3 unidades de 150 MVA e uma unidade reserva de 150 MVA. Os ativos serão transferidos para o vencedor do leilão, responsável pela operação das instalações existentes e pela implantação das novas instalações. Com relação à sua configuração física, a subestação centro encontra-se instalada em um terreno de 7,4 mil metros quadrados, ocupado de forma quase que total pela área onde estão instalados os transformadores e pela edificação de 3 mil metros quadrados, a qual abriga os equipamentos da subestação. Esta subestação possui um papel altamente relevante no suprimento de energia na cidade de São Paulo, sendo responsável não só pelo atendimento a importantes cargas, como também funcionando como uma alternativa de socorro em caso de ocorrências em outras instalações. Os investimentos previstos são da ordem de 480 milhões de reais, o que resulta em uma receita anual permitida máxima de aproximadamente 80 milhões de reais. Com as substituições dos transformadores, a capacidade total de transformação será de 1.200 MVA. O prazo máximo para a construção é de 60 meses e a expectativa é que sejam gerados 1.018 empregos diretos na fase de implantação. Por fim, vale reforçar que foram avaliadas técnica e economicamente algumas alternativas de expansão, tendo sido indicado para licitação um conjunto de obras que possuem a melhor relação custo-benefício para a sociedade. Destaca-se ainda que na definição dos traçados propostos das linhas e da localização das áreas referenciais para a implantação das subestações, foram considerados os aspectos socioambientais mais relevantes, com o objetivo de minimizar os impactos sobre o meio ambiente e sociedade. Para ter uma visão detalhada das obras, consulte os relatórios técnicos que podem ser acessados no site da ANEEL, anel.gov.br. Visite também o nosso portal na internet e saiba mais sobre os estudos de planejamento energético do país realizados pela EPE. Agradeço ao Marcos e a toda a equipe da EPE fazendo isso na pessoa da Paula Coutinho pela apresentação e pelo vídeo que foi produzido. E para apresentar o painel Destaques do Operador, passo então a palavra ao gerente executivo do Operador Nacional do Sistema, doutor Mauro Muniz. Bom, boa tarde a todos. André, quem fará a apresentação de fato é o Adriano, tá? Gerente de Engenharia de Instalações. Ok? Agradeço aí a você. Adriano, por favor. a nossa equipe de áudio e vídeo projeta a apresentação ou você consegue fazer por aí? André, eu tento por aqui, se tiver alguma alguma questão eu aviso, mas a princípio eu consigo compartilhar por aqui. Eu só peço que assim que aparecer para vocês, vocês me sinalizem para ver se deu certo. Eu te aviso aqui, Adriano. Tá bom. Tá ok. Para mim, está aparecendo. Ok. Obrigado, Mauro. Obrigado para todos. Bom, inicialmente agradecer o convite da ANEL, mais uma vez o INS poder contribuir nessa etapa importante de esclarecimentos dada a proximidade do leilão de transmissão em dezembro. Cumprimentar os colegas da ANEL em nome do doutor Sandoval Feitosa, cumprimentar os colegas do Ministério em nome do doutor José Guilherme de Lararesente, cumprimentar os colegas da EPE em nome do doutor Tiago Barral e cumprimentar os nossos colegas do INS em nome do doutor Alexandre Zucarato e em nome do doutor Mauro Muniz. E o objetivo dessa apresentação, lembrando que a gente tem a nossa equipe aqui à disposição assim que as apresentações se encerrarem, a nossa equipe está à disposição para poder prestar esclarecimentos, diremir dúvidas em relação às perguntas que chegaram para a ANEL. Então, o objetivo dessa apresentação é falar um pouco de uma questão mais processual, uma vez que o aspecto técnico já foi bastante detalhado, especialmente na apresentação da EPE, mas falar um pouco sobre o papel do INS nesse processo de integração de novas instalações de transmissão, tendo em vista que esse assunto, existe uma linha do tempo em que a gente fala do planejamento da expansão da transmissão até o momento da integração de fato, da entrada e operação daquela instalação. Então, o objetivo é falar um pouco qual é o papel do INS em cada uma dessas etapas, passando pela expansão da transmissão conduzida pelo Ministério e pela EPE, o próprio leilão em si, conduzido pelo Anel, entrando nos processos do INS, seja no âmbito do planejamento elétrico, do papel, o projeto básico, como construído, o próprio operacional, até chegar de fato nos termos de liberação para a entrada em operação da instalação de transmissão. Eu vou só colocar aqui um ponteiro de laser para facilitar um pouco a... Isso. Claro, informações do leilão, são as informações que todos já têm conhecimento, a gente coloca aqui mais como um apoio para essa apresentação em si. A EPE fez bem a apresentação anterior em que houve todo um detalhamento acerca dos seis lotes, dos 15 empreendimentos, o que tem de linha nova, selecionamento, subestações, pátios, a quilometragem de linhas previstas para esses seis lotes, a capacidade de transformação, os estados em que essas obras vão se integrar e o prazo, claro, de construção e entrada e operação dessas obras. Aqui é um resumo basicamente dos seis lotes, como é que eles afetam as regiões de influência, dando destaque, até fazendo uso do termo que o doutor José Guilherme colocou, dos seis lotes a gente tem um empreendimento singular e é Garabi 1 e 2, no caso, o Garabi, além de ter um desafio inerente ao próprio empreendimento si, que é uma estação conversora em back-to-back, também tem essa particularidade de se tratar de uma instalação existente. E os demais lotes, cada um com a sua particularidade, com a sua importância para a região em que se integra. E falando um pouco mais desse processo, olhando uma linha do tempo, a integração de novas instalações de transmissão, a gente procurar numa nuvem de palavras representar o quanto a gente vai falar de certos termos ou de certas expressões, palavras, que são normalmente abordadas ao longo dessa linha do tempo, legão de transmissão, projeto básico, como construído, pré-operacional, a própria expansão da transmissão, o plano de apriações e reforços e os termos de liberação. Começando, então, pela expansão da transmissão, o papel do INS nessa etapa, digamos assim, inicial, nessa linha do tempo, o papel do INS juntamente com a EPE avaliar, indicar obras já no âmbito do plano de apriações e reforços, mas mesmo no momento em que os estudos de planejamento são desenvolvidos, apoiar a EPE na análise dos relatórios R1 e R2 contribuindo na definição dessas soluções que vêm do planejamento a partir do momento em que a gente participa dessas discussões técnicas que no futuro vão subsidiar requisitos especiais para os anexos técnicos do legão de transmissão. O legão de transmissão em si, o papel do INS nessa etapa é apoiar a ANEL na elaboração dos anexos técnicos no momento que antecede a consulta pública e nesse momento a gente tem condições até pela etapa anterior que teve um trabalho conjunto com uma parceria muito forte com a EPE também nessa etapa dos anexos técnicos propor requisitos técnicos e avaliar e propor requisitos específicos com relação a determinados empreendimentos, contribuir naturalmente durante o período de consulta pública e apoiar a ANEL no momento pós-consulta pública em que os agentes setoriais eles enviam essas contribuições para a ANEL e o INS tem condições de apoiar também nesse momento pós-consulta pública e a etapa que final que antecede a realização do leilão é essa que a gente está tendo nesse momento em que o INS participa do workshop de leilão apoiando nesses esclarecimentos finais. Dentro do INS a gente vai falar de processos que envolvem a área de engenharia mas tem um processo que envolve diretamente a nossa área de planejamento elétrico que é o plano de apreciações reforços e o plano da operação elétrica o PARPEL o PARPEL tem um horizonte de cinco anos sendo que os dois primeiros anos tem um caráter mais conjuntural que é o que a gente chama de PEL e os três últimos anos destacam-se mais pela natureza estrutural que seria o PAR nos três últimos anos do PAR essa análise é voltada à adequação do programa de obras identificar quais empreendimentos que foram determinados no momento anterior pela EPE que devem sofrer alguma alteração de data de necessidade ou até mesmo de uma recomendação para a EPE definir uma nova solução estrutural e o PARPEL propõe esse conjunto de apreciações e reforços necessários para garantir o desempenho também pensando no plano de funcionamento do mercado possibilitando o livre acesso e o papel também tem esse papel de consolidar com a EPE o Ministério o plano de autógrafos de transmissão de energia elétrica o POT definindo quais serão as obras que vão ser licitadas ou autorizadas a gente entra agora em aspectos próprios da engenharia o projeto básico é uma etapa importante logo já no início do período de concessão onde é um marco contratual de entrega até por conta da assinatura do contrato de concessão em que as transmissoras precisam apresentar um projeto básico para avaliação da conformidade e é nesse momento em que o INS participa ativamente como braço técnico e apoia o ANEL nessa avaliação de conformidade do projeto dessas instalações de transmissão e é nesse momento em que se define a concepção o dimensionamento a especificação dos equipamentos de uma forma geral e observando sempre as características construtivas desses equipamentos com foco no período de concessão dos empreendimentos além disso olhando para os novos equipamentos a gente também precisa avaliar no projeto básico o impacto sobre as instalações existentes e por fim também como um dos objetivos do projeto básico prover as informações que vão subsidiar a etapa futura que são os estudos pré-operacionais ainda no projeto básico a gente faz uma reunião das áreas de conhecimento linhas de transmissão subestações equipamentos estudos elétricos proteção e oceanografia supervisão e controle telecomunicações o INS dispõe de equipes dedicadas a esse assunto em que nós conseguimos aqui internamente avulpar essas áreas de conhecimento onde nós temos equipe voltada para a área de conhecimento de linhas de transmissão equipes voltadas para subestações equipamentos estudos elétricos e equipes voltadas para proteção oceanografia supervisão controle e telecomunicações o papel do INS nessa etapa do projeto básico eu comentei agora há pouco é verificar a conformidade desse projeto básico diante do que é definido no edital de legislação do que foi definido nos anexos técnicos além de verificar também a conformidade em relação aos requisitos mínimos dos procedimentos de rede para que havendo algum tipo de não conformidade o INS possa indicar para a ANEL aquelas não conformidades que sejam críticas em relação principalmente aos aspectos editalistas e por fim ao final desse processo interativo entre o INS transmissora uma vez atestada a conformidade do projeto básico o INS emite o CCPP que é o certificado de conformidade do projeto básico como é que o INS atua o papel do INS como foi definido como se espera do INS e a atuação do INS em cima do projeto básico inicialmente disponibilizar para os agentes o guia do projeto básico são as diretrizes de elaboração do projeto básico esse documento se encontra disponível no nosso portal Sintegre realizar reunião inicial com as transmissões logo após a assinatura dos contratos de concessão e fazer um acompanhamento periódico desses projetos básicos que estão em andamento para aí sim iniciar os estudos pré-operacionais depois que houver aprovação ou a verificação final da conformidade técnica do projeto básico com a emissão do CCPP a gente avança no tempo e chega na etapa do como construído e no como construído o papel do INS é verificar a conformidade em relação a tudo que foi analisado e atestado no projeto básico então o como construído ele tem essa missão esse papel de verificar essa conformidade depois que o projeto básico foi aprovado e no momento em que se aproxima a entrada da operação do empreendimento e claro se a gente está verificando a conformidade em relação ao projeto básico naturalmente a gente também verifica o atendimento aos requisitos de anexo técnico do edital de licitação e dos próprios requisitos dos procedimentos de rede nessa fase a gente tem condições de obter os parâmetros elétricos dessas novas instalações para poder alimentar as diversas bases de dados que se alimentam dessa informação dentro dos processos do INS e prover as informações atualizadas para os estudos pré-operacionais e é nesse momento em que os estudos pré-operacionais uma vez que o projeto básico foi integralmente aprovado pela emissão do CCPV os estudos pré-operacionais eles vão então ser desenvolvidos pela ONS para respaldar o período inicial de operação daquela nova instalação avaliar o impacto sobre o sistema interligado nacional visar e assegurar assegurando a qualidade do atendimento a confiabilidade a segurança elétrica da rede fornecer as diretrizes para a elaboração das instruções de operação dessa nova instalação definindo os procedimentos para acompanhar o comissionamento em ensaios que tem repercussão sistêmica especialmente no caso de usinos em dados geradoras para que nesse momento em que você tenha condições de acompanhar o comissionamento por meio de ensaios verificar e aferir os parâmetros e modelos que estão sendo utilizados nas simulações e com isso subsidiar a emissão de termos de liberação e DAPR no caso termos de liberação para instalações de transmissão e DAPR para instalações de geração e chegamos por fim aos termos de liberação os termos de liberação é importante destacar alguns requisitos que são requisitos definidos como requisitos impeditivos para a emissão de termos de liberação então o projeto básico é um deles é um requisito impeditivo mesmo para termos de liberação para teste é necessário que você tenha um projeto básico aprovado para que haja dentre outros requisitos que precisam ser atendidos esse em particular que a gente está tratando no projeto básico termos de liberação para teste TNT naturalmente TLP e TLD o como construir e a BDIT também são dois requisitos impeditivos mas esse já visando o termo de liberação definitivo o TLD e no caso dos estudos pré-operacionais é necessário que se atenda as recomendações provenientes dos estudos pré-operacionais porque se trata de um requisito impeditivo também para TLT TLP e TLD o relatório final de concessamento quando aplicado no caso de usinas é um requisito impeditivo para TLD e os modelos reais que são utilizados nas simulações dos estudos quando por recomendação do próprio operacional também é um requisito impeditivo para termos de liberação definitiva mais uma vez agradecer o convite da ANEL a gente está à disposição na sequência do seu workshop para poder apoiar a dignidade dos esclarecimentos que a plateia apresentou e está apresentando para o ANEL nesse momento obrigado a todos Agradeço ao Mauro e também ao Adriano Barbosa que representaram a toda a equipe do ANS pela apresentação destaco a presença no workshop do assessor da superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição doutor Renato Guedes e também de toda a equipe da SCT e convido então o especialista em regulação Gabriel Costa para apresentar o painel destaques da SCT Olá boa tarde a todos obrigado pela presença que bom que temos a participação vocês estão me ouvindo? acho que falhou aqui que bom que temos uma boa participação de presença dos agentes de todas as instituições aqui envolvidas eu deixei gravada a apresentação e vou pedir então por favor para que seja reproduzida na sequência Olá meu nome é Gabriel Costa Silva eu trabalho aqui na superintendência de concessões permissões e autorizações da transmissão e distribuição e vou fazer aqui agora a apresentação sobre os clarecimentos dos lotes do leilão de transmissão 2-2022 bom iniciando a apresentação abordará os principais tópicos objetos de questionamentos ou proposições por parte dos interessados em prejuízo de transmissão licitados anteriormente e ajustes propostos para este leilão em específico quanto a configuração básica dos documentos do edital do leilão o edital estabelece as alternativas de referência e o desempenho mínimo a ser atingido por qualquer solução proposta a utilização de outras soluções ela fica condicionada à demonstração de que apresente desempenho elétrico equivalente ou superior àquele da alternativa de referência com justificativa técnica para aprovação da ANEL quando impactar outras transmissoras precisa da doença prévia de cada uma todos os equipamentos devem ser especificados de forma não comprometer ou limitar a operação das subestações nem por restrições operativas às demais instalações do sistema ter ligado agora vamos falar aqui sobre os prazos para celebração do CCI e CCT e também para envio do projeto básico o contrato de compartilhamento de instalações esse prazo para envio é de nove meses a partir da assinatura do contrato quanto ao contrato de conexão às instalações de transmissão o prazo para celebração é de 90 dias a partir da assinatura do contrato quanto ao projeto básico a concessionária terá um prazo de até 180 dias para envio do projeto básico a partir da celebração do contrato de concessão o objetivo é assegurar a possibilidade de antecipação do contrato daí a questão dos prazos que devem ser atendidos o atendimento aos prazos serão monitorados e fiscalizados após a assinatura do contrato de concessão os modelos de CCI e CCT eles estão disponíveis no site da ANEL no seguinte endereço indicado abaixo aqui e que depois vai ser disponibilizado para vocês agora vamos abordar aqui alguns aspectos sobre antecipação contratual inicialmente é importante começar tratando sobre o que é a data de entrada da operação comercial ela é a que consta na cláusula segunda do objeto e essa é a data limite do contrato para que as instalações entrem em operação comercial na sequência a antecipação propriamente dita é a que consta na cláusula sexta é onde a transmissora está previamente autorizada a antecipar desde que obedecidas algumas condições dentre as condições da primeira subcláusula é quando não há dependência de implantação de obras de outras transmissoras e usuários neste caso a transmissora está apta a antecipar desde que obedecida a condição também de data de necessidade do planejamento na segunda subcláusula é quando há dependência de obras de outras transmissoras nesse caso a data de necessidade do planejamento deve ser observada e também a data de entrada estabelecida em CCI entre as partes envolvidas a terceira subcláusula é quando há dependência de obras de usuários ou múltiplos usuários neste caso deve ser atendida a data de necessidade do planejamento e a data estabelecida por qualquer usuário conforme a quinta subcláusula e a data de entrada estabelecida em qualquer dos CCTs a opção a seguir é quando há possibilidade também de antecipação antes da data de planejamento neste caso sempre deve ser solicitado a ANEEL o pedido de antecipação para antes da data de necessidade onde neste caso a ANEEL analisará junto com o plano de planejamento setorial a viabilidade e a necessidade de antecipação dessas datas para antes do planejamento setorial no caso seguinte se forem partes relacionadas a antecipação entre a data de planejamento e a data de usuário dependerá de autorização prévia da ANEEL quando não forem partes relacionadas entre essas datas não há necessidade de aprovação prévia da ANEEL tendo acessantes ou obras de outras transmissoras é importante destacar que deve-se compatibilizar os contratos de CCI e CCT para que as para que as instalações entrem de forma compatibilizada e possam atender o objetivo ao qual elas foram planejadas o edital prevê percentuais de RAP para as instalações de transmissão conforme subcláusulas da cláusula 7 é importante destacar que é risco de responsabilidade exclusiva da transmissora a antecipação o item 5 aborda algumas questões de conexão da linha de transmissão em subestações existentes a transmissora ela será responsável por todas as obras necessárias relacionadas ao módulo geral inclusive aquisição e desobstrução de terreno salvo quando disposto em contrário no anexo técnico a transmissora será responsável pelas adequações ou substituições nos terminais de medição controle proteção supervisão e telecomunicações existentes que viabilizem as novas instalações contratadas deve seguir o padrão da subestação não podendo colocar restrições das instalações existentes e nem viabilizar as futuras expansões seccionamento de linha de transmissão deverão seguir os critérios e padrões de projeto e construção da concessionária da linha a ser seccionada caso não haja determinação distinta explícita no digital a transmissora deverá ser responsável por adquirir os equipamentos necessários para as modificações nas entradas de linhas das subestações terminais em caso de suficiência de espaço deverá implantar a casa de relés caso seja identificado desequilíbrio de tensão em razão de seccionamento superiores a 1,5% deverá ser implantada pela transmissão devida adequação no item 7 vamos falar sobre a aplicação de cabo APGW em novas linhas de transmissão aérea pelo menos um cabo para raio deve ser do tipo APGW com no mínimo seis pares de fibras já os próximos dois bullets se referem a linha de transmissão a serem seccionadas de rede básica como nesse leilão os lotes 1 a 5 não possuem essa situação vou pular a luz aqui nesse momento já no último bullet aqui a gente vai tratar sobre a situação em linhas de demais instalações de transmissão e distribuição quando há seccionamento dessas linhas neste caso deve ser mantido o padrão existente da linha ser seccionada claro mantida as condições de operações das linhas após o seccionamento agora vamos abordar aqui alguns aspectos sobre novas substações aquisição de terreno e implantação a área mínima especificada em cada contrato deverá ser adquirida independentemente da tecnologia a ser utilizada o local escolhido e dimensões do terreno e a disposição física das instalações deverão viabilizar objeto contratado incluindo expansões futuras da subestação e a chegada de novas linhas de transmissão a transmissora não deve se preocupar apenas com as instalações contratadas de imediato ela deve prever também as possíveis expansões já indicadas no documento de planejamento e deverá considerar isso também na indicação do terreno a ser comprado já quanto a localização ela deverá seguir com referência as coordenadas dispostas no edital com a livre possibilidade de alteração dentro do raio indicado no edital no caso aqui na figura em exemplo alocações dentro dessa área aqui não precisam de anuência prévia da anel já no caso em que a alteração da localização é cedo o raio previsto a transmissora deverá apresentar a justificativa técnica a ser submetida para anel no caso fora do terreno indicado com o ponto central e o raio indicado em cada anexo técnico do lote estabelecido informações gerais e pontos de atenção é de responsabilidade de obtenção de dados adicionais ao edital realização de visita e vistorias aos locais de construção da instalação de transmissão referentes ao lote para formulação de proposta e aprovação de projeto a RAP já considera a integral amortização e deprecisação das instalações do objeto contratual até o término do contrato não cabe indenização em momento posterior os relatórios documentos subsidiam a elaboração dos anexos cabendo avaliação dessas recomendações no momento do projeto caso haja divergência entre os anexos digital e relatórios prevalece a informação disponibilizada nos anexos pode ser derrotado o traçado da LT além dos limites propostos no corredor de referência agora aqui eu vou fazer umas observações com o lote 4 subestação 34538 Porto do Açul o lote a considera transferência sem ônus de instalações de interesse restrito da geração para a rede básica para operação e manutenção durante o prazo de concessão no caso o trecho resultante da SE Campus até a SE Porto do Açul Nova esse trecho aqui ele passará a exercer função de rede básica e portanto vai ser transferido para a transmissora dentro do objeto do contrato do lote para operar e manter durante todo o período da concessão a transmissora também deverá realizar eventuais adequações nas subestações terminais da UTGNA1 e da SE Campus para viabilizar a operação da nova subestação Porto do Açul e dos dois novos trechos de linhas resultantes de Campus Porto do Açul e Porto do Açul UTGNA1 o sistema de geração deve ser segregado do sistema de transmissão se tiver necessidade de separação é de responsabilidade da transmissora e demais informações da linha Campus UTGNA1 do gerador atual estão disponibilizados na documentação do lote do edital no lote 5 instalações de gravir estamos propondo a inclusão da possibilidade de reconhecimento de novas melhorias de pianoporte dentro do contrato de concessão por se tratar de instalações existentes e com vida ultimanecente diferentemente do contrato de instalações novas que vão operar por 30 anos onde as melhorias de pianoporte não são reconhecidas visto que as instalações são novas a transmissora poderá contar com a NUCEN para a continuidade da prestação de serviço durante o período de transição de até 12 meses para que a transferência das instalações para a nova transmissora seja feita de forma gradual e mais regrada a transmissora deve fazer o ressarcimento dos ativos ainda não amortizados e depreciados para a NUCEN o contrato prevê o valor e o valor está estipulado dentro do edital e do contrato de concessão esse valor ele sofreu um ajuste e dessa forma a RAP foi recalculada a RAP máxima que também estará sendo disponibilizada no edital do leilão a RAP para a empresa vencedora será paga apenas a partir de julho de 23 o contrato vai ser assinado em março de 23 final de março com a operação já a partir do primeiro dia de abril de 23 no entanto o recebimento se dará a partir de julho de 23 onde serão pagas também as parcelas entre abril e junho de 23 de forma retroativa e considerando já o ciclo 22-23 essa situação aqui visa fazer o cálculo já desse valor já definido em leilão já considerando se o ciclo 22-23 visto que o leilão ocorrerá no final do ano e o ciclo 22-23 já foi calculado então com o cálculo vai ser já estabelecido esse valor já corrigido dentro do ciclo e a partir de 23 já com o valor dentro do ciclo 23-24 mas também com o direito a esse retroativo aqui nesse período do ciclo do ciclo do ciclo do ciclo do ciclo do ciclo estamos propondo uma maior estratificação das possibilidades de entradas em antecipações parciais no contrato de concessão de forma a permitir à transmissora um melhor planejamento e gerenciamento da implantação dos empreendimentos previstos na subcitação centro está sendo também proposta a alteração do período de transição em que a transmissora pode contratar a CETEP para continuar a dar prestação de serviço de até 12 meses para até 6 meses visto que se trata de uma subcitação em local mais pontual entendemos que não há necessidade de um prazo tão extenso quanto 12 meses e por isso a proposição de um prazo menor as novas instalações elas devem ser viabilizadas mantendo-se a prestação de serviço na subcitação o planejamento e implantação é de responsabilidade da transmissora qualquer interação junto às distribuidoras junto ao operador todas essas intervenções e planejamento para a implantação de obras com a subcitação operacional deverá ser previamente compatibilizadas entre esses agentes não haverá ressarcimento no ADC de ativos não amortizados depreciados para a CETEP visto que esses valores já estão sendo tratados em âmbito do contrato 59-2001 da mesma forma que no lote 5 a RAP será paga apenas a partir de julho de 23 da forma como foi explicado anteriormente e é o que temos para apresentar até o momento eu agradeço a todos muito obrigado bom eu agradeço ao Gabriel e a todos eu posso fazer só uma retificação tem uma informação do seccionamento o lote 3 tem seccionamento passou batido mas o lote 3 tem seccionamento sim só retificando uma informação que eu passei que não teria o lote 3 e o lote 4 mas o 4 tem incorporação de ativo do gerador então não é bem exatamente o mesmo caso do seccionamento padronizado só essa retificação obrigado perfeito Gabriel então o lote 3 tem um seccionamento ok agradeço então ao Gabriel e a todos os integrantes da equipe da SCT pela apresentação realizada e convido agora o gerente executivo adjunto da Secretaria Executiva de Leilões doutor André Tiburtino para apresentar o painel destaques da CEL boa tarde a todos confiando com o som aqui tudo certo eu passei a apresentação pessoal do áudio e vídeo vou pedir que seja projetado então sou André Tiburtino gerente executivo adjunto na Secretaria Executiva de Leilões e nós vamos falar rapidamente sobre alguns aspectos relevantes e inovações no edital desse leilão 2.22 próximo esses aspectos tratam aí basicamente do cronograma os eventos que vão ser realizados desde a inscrição até a assinatura do contrato próximo então hoje 21.10 aqui o workshop depois nós teremos os principais eventos os pedidos de esclarecimento que poderão ser feitos ainda até 18.11 em relação àqueles que eventualmente não forem respondidos hoje devido à falta de tempo uma vez que nós tivemos muitos pedidos de esclarecimento depois disso a sessão pública do leilão será em 16 de dezembro lá na sede da B3 em São Paulo e eu peço atenção para a entrega da documentação de habilitação em 6 de janeiro é uma data bastante próxima a 16 de dezembro tendo em vista que nós teremos aí Natal Ano Novo normalmente recesso nesse período a apresentação da documentação de SPE em 28 de fevereiro é um marco importante porque as empresas têm que abrir uma nova empresa caso seja escolhido dessa forma e nesse leilão assim como no último nós teremos pagamento dos custos dos estudos como condição necessária para a assinatura dos contratos a ser feito até 21 de março por fim a assinatura do contrato lá em 31 de março próximo forma de inscrição não houve nenhuma mudança no sistema da ANEL é um sistema intuitivo basta seguir os passos lá e quem é que pode participar como sempre as empresas nacionais ou estrangeiras FIPs em forma de consórcio ou isoladas o aporte da garantia é lá na B3 através sempre de sistema eletrônico próximo para a sessão pública a dinâmica dos eventos deve ser preferencialmente na ordem dos lotes podendo haver alguma alteração em caso de necessidade após a assinatura haverá a ratificação desse termo de lance apenas para aqueles que não forem aliás para aqueles que forem à viva voz aqueles que não forem à viva voz não precisam mais ratificar uma pequena inovação para acelerar a sessão pública no momento não há mais aquelas restrições de medidas sanitárias distanciamento social uso de máscara coisa assim então deve haver uma há uma expectativa de que seja um público bem maior talvez nós não liberemos ainda a quantidade de participantes por empresa mas é é bom saber que haverá uma participação maior de público próximo já mencionei a questão da habilitação o exame da documentação qualificação jurídica técnica fiscal e trabalhista econômica financeira a de empresa setorial ela é verificada pela ANEL não precisa mandar nenhuma certidão após isso análise da CEL e habilitação a homologação e adjudicação pela diretoria da ANEL prevista para 28 de fevereiro próximo a garantia de fiel cumprimento assim como no último leilão ela tem uma escala proporcional ao deságio quanto maior o deságio maior a garantia de fiel cumprimento a ser aportada na forma que está na tabela até 50% é 5% do investimento entre 50% e 60% 7,5% e acima de 60% 10% observamos que este ano especificamente vai ter um novo modelo de apólice para seguro garantia em razão da circular 662-22 da SUSEP que está alterando esses modelos ele vai ser opcional para garantia de proposta a ser aportada nesse ano mas entretanto obrigatório para garantia de fiel cumprimento que vai ser aportada no ano que vem para assinatura do contrato de concessão além da documentação da ESPE cronograma e orçamento solicitação de rede já falamos aqui da garantia certo e o pagamento dos estudos já estava tudo mencionado 10 dias antes da assinatura do contrato próximo sobre os consórcios há sempre essa dúvida de quem é que tem que constituir a ESPE são exatamente as mesmas empresas que participaram do consórcio e exatamente naquela proporção naquelas cotas não pode ter nenhuma nova e nem sair nenhuma empresa entre o leilão e a constituição dessa empresa dessa ESPE próximo por último uma dúvida recorrente é com relação ao patrimônio líquido PL que cada empresa deve ter cada uma deve responder individualmente por todos os lotes em que ela tenha vencido seja de forma isolada algum lote sozinha ou em consórcio nesse caso proporcional a sua participação lembrando que assim como no último leilão esse ano vai ser exigida a qualificação econômico-financeira ou seja o PL para todos os lotes vencidos nos últimos 18 meses isso inclui aqui os últimos três leilões 1-21 2-21 e 1-22 além dos lotes que foram vencidos nesse leilão 2-22 a empresa tem que se qualificar para todos esses lotes próximo bom essa apresentação que nós tínhamos a fazer caso haja alguma questão a respeito do edital de como se inscrever e participar a gente aceita a colocação até aqui o final desse workshop obrigado boa tarde obrigado Tiburtino realizados então os destaques do planejamento do operador e também da própria ANEL passo então a etapa de perguntas e respostas para a qual as equipes do Ministério de Minas e Energia da Empresa de Pesquisa Energética e do Operador Nacional e também da própria ANEL estarão à disposição assim sem maiores delongas passo a palavra à equipe da SCT para que dê início às respostas às perguntas que já recebemos ontem as que terão portanto prioridade na resposta bom retornando aqui então a gente vai fazer uma projeção aqui dos questionamentos a gente fez uma triagem chegaram muitos questionamentos a respeito do lote 5 mas a gente vai fazer aqui então uma apresentação prévia dos demais lotes que foram um pouco menos e a gente vai fazer então essas e depois vamos para as do lote 5 até porque a gente conseguiu fazer uma agregação de respostas de perguntas semelhantes ou que são próximas e que as respostas podem ser as mesmas então a gente vai começar aqui pedindo para projetar então eu não sei Daniel você quer começar pelo lote 5 ou a gente pode começar aqui dessa forma que a gente está propondo aqui pode começar pela apresentação com os demais lotes podemos perfeito então José Antônio você poderia projetar por favor a apresentação com as perguntas na verdade são só as perguntas a gente vai passar aqui agora a gente fez uma compilação das de ontem e se puder passar para a próxima já vamos começar aqui então vou começando até com você mesmo por favor a primeira pergunta é referente a pergunta número 3 as duas primeiras são do lote 5 como o Gabriel comentou não sei depois a primeira pergunta é em relação ao lote 1 do Humberto Ribeiro Mendes Neto da CEMIG foram identificados no corredor de estudo para o traçado da linha governador Valadares Verona de sítios de ocorrência de aves migratórias conforme informações publicadas na terceira edição do relatório de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil feitos pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres no CEMAB a ocorrência desses sítios não foi apresentada no relatório no R3 segundo a portaria 421 de 2011 prevendo o item 2 do artigo 19 quando o projeto possui área de substração ou faixa de servidão administrativa da linha de transição localizada em sítios de reprodução e descanso identificados nas rotas de aves migratórias onde endemismo restrito e espécies ameaçadas de gestão será considerado significativo impacto ambiental independente da tensão e extensão sempre portanto exigida apresentação e aprovação de estudos de IEA-RIMA dessa forma entende-se que o R3 foi omisso em não listar essas áreas de restrição ambiental e que a diretriz proposta obrigatoriamente implicará no licenciamento ambiental privado com a demoração de IEA-RIMA o que implica em prazos mais longos até o início das obras e por consequência prazos mais longos até a entrega em operação comercial solicitamos a confirmação dessa limitação de cronograma imposta pelas restrições ambientais não mapeadas no R3 e perguntamos se o R3 será revisado bom o R3 não será revisado já está na versão final e a equipe da RCT vai propor a aprovação da diretoria que o prazo do lote 1 seja alterado de 54 para 60 meses aumentando 6 meses aí o prazo desse lote bom próximo aqui é a pergunta 4 o Yuri Rosenblum da Difurnas no caso de seccionamento de linha quem é o responsável pela troca dos pararras superados no edital do leilão 2 2022 anexo 2 eu edito que o edital do leilão no item 231C que as correntes curto-circuito fazem terra na subestação terminal para redimensionamento dos cabos pararras existentes na linha de transmissão a ser seccionada se aplicável caso a verificação de capacidade de corrente referida ao item B constate a superação dos cabos pararras existentes o projeto básico deverá estudar e propor um novo arranjo de cabos que suporte sem dano a circulação de corrente quando da ocorrência enfim ele está citando aqui o trecho do item e aí na sequência ele faz o questionamento nesse redimensionamento deverá ser adotado o valor de corrente por circuito ainda é o texto aqui aí ele pergunta aqui mas quem é o responsável pela troca do pararras superado a transmissora ou a vestidora do leilão a concessionária dona da linha seccionada caso seja a concessionária dona da linha seccionada isso deve estar explícito no edital e também deve ser a responsabilidade da vencedora do leilão passar para a concessionária da linha seccionada o estudo de proposição de um novo arranjo de cabos para raios feito pela transmissora vencedora do leilão no projeto básico para que o concessionário possa cadastrar no SGP os novos reforços porque não pode então assim quanto a esse ponto a ideia aqui nos contratos hoje né que a gente tem é tornar a linha o empreendimento maximizar a autossuficiência do empreendimento para que o concessionário não tenha nenhum tipo de restrição quanto a qualquer impeditivo que possa vir aí por exemplo de uma obra que seja necessária e que às vezes possa inviabilizar a entrada de operação das instalações no caso de um seccionamento de linha então assim hoje a gente está fazendo aqui uma avaliação de talvez deixar mais claro para tornar cada vez mais autossuficiente esses pontos né e deixar evidenciar um pouco mais a obrigação aí talvez da concessionária de transmissão então que essa obra não exatamente seria como um reforço de penoporte então é esse ponto que eu gostaria de deixar né e eu acho que a gente pode ir para o próximo aí também o Yuri novamente ele indica que os barramentos das instalações existentes podem vir a ficar superados devido a entrada e operação das obras no leilão isso deve ser identificado pelo estudo fluxo de potência e barramento solicitados o anexo 2 item 13 em um estudo do sistema de engenharia poderia estudo ser disponibilizado para a transmissora concessionária da subestação que está sendo acessada pode ter uma responsabilidade no edital para a transmissora vencedora para entregar o estudo para a concessionária hoje não tem essa obrigação de entrega de toda forma o agente acessado no caso do proprietário da subestação existente ele tem toda a liberdade de solicitar esse estudo para quem está acessando então as interações são desejadas e necessárias inclusive e podem ser até compatibilizadas em acordos operativos via CCI então essa essa informação ele pode requerer junto ao acessante para que ele tenha uma melhor clareza do que precisa talvez ser feito de avaliação futura e é claro os documentos também de aprovação do projeto também são públicos então a gente também não tem problema nenhum em disponibilizar caso seja requerido se o INS quer fazer alguma complementação quanto a algum ponto pessoalmente que hoje em dia na análise do projeto a gente quando identifica algum tipo de superação a gente já pede para que a proprietária que é concessionária do ativo seja avisado pelo acessante do resultado do estudo que encaminham a carta mostrando que está ocorrendo a superação e a concessionária então vai fazer contato com o INS posteriormente via SGPMR se for o caso para tomar as providências que forem de vida na hora de vida mas isso aí já é um procedimento quase que padrão detetor que tem uma superação você já pede para o acessante encaminhar uma carta avisando o afetado do que aconteceu obrigado está cumprimentando Gabriel esse procedimento já está contemplado na nossa revisão do guia de projeto básico que já está no seu processo final para encaminhar para a apresentação das transmissoras então o processo é isso mesmo como ele falou mas isso vai estar sendo contemplado nessa revisão não tem nenhuma dúvida interessante obrigado pelas complementações e pela informação também vamos dar sequência aqui a próxima pergunta é referente ao lote 3 do Lucas Albuquerque da Tecnoplano o anexo 203 do edital não menciona transformador de aterramento e seu respectivo módulo de conexão para o setor de 69KB da subestação Açailante porém o unifolar disponibilizado da R4 apresenta o equipamento assim sendo questiona se haver a revisão de RAP e CAPEX caso seja confirmado tecnicamente a necessidade do equipamento só lembrando que o relatório o R4 assim como o 2 e o 3 eles subsidiam o anexo técnico no caso o anexo 203 e cabe avaliação das suas recomendações pela transmissora no desenvolvimento de seus projetos para a implantação das instalações e também a responsabilidade da transmissora implantar as obras deste leilão e qualquer obra que se faça necessário para as instalações do objeto do contrato entre a operação comercial e estão todas cobertas pela RAP e Teto a próxima pergunta também do Lucas da Tecnoplano continua referente ao lote 3 para o seccionamento previsto da LT 500KB a Cailan de Miranda no que se refere aos reatores a transmissora deverá prever o remanajamento de banco de reator da LT a Cailan de Miranda da subestação de Açaílândia para a subestação Santa Luzia onde se conectará a futura linha Açaílândia Santa Luzia 3 esse é o primeiro ponto e o segundo é implementação do banco de reator na Santa Luzia 3 para conectar a futura linha Santa Luzia 3 Miranda 2 confirmar atendimento ainda sobre remanajamento do banco de reator confirmar entendimento de que todos os componentes relacionados ao banco incluindo painéis de proteção IED deverão ser remanejados bom os dois questionamentos um e dois estão corretos é isso mesmo e a responsabilidade da transmissora fazer todos os procedimentos para desmontagem transporte e montagem inclusive qualquer aquisição que se faça necessário e implantação dos equipamentos ao módulo de conexão para permitir o adequado funcionamento do reator de linha na subestação Santa Luzia 3 então os painéis eles entram nesses equipamentos que tem que ser transferidos pergunta 15 também do lote 3 continuando com o Lucas no relatório R1 consta o seguinte trecho já para o trecho de linha entre Santa Luzia 3 e Miranda 2 foi necessária a adoção de compensação chante fixa na extremidade de Santa Luzia 3 no valor de 136 MVR bem como remanejamento do reator de linha fixa ou atualmente instalado na extremidade da Miranda 2 para a barra dessa maneira o grau de compensação da linha Santa Luzia 3 Miranda 2 se enquadra em patamar compatível com a viabilização do regregamento monopolar dessa linha conforme apresentado no item 11.3 porém não consta no anexo 2.3 o remanejamento a ser realizado na SE Miranda 2 confirmar entendimento de que será responsabilidade da transmissora o remanejamento bem como todas as adequações necessárias caso seja responsabilidade da transmissora haverá revisão de CAPEX e da RAP então na subestação Miranda 2 o reator de linha que existe hoje entre a linha de a saída de Miranda 2 depois do seccionamento esse reator de Miranda 2 vai para a barra e quem vai só vai para a transferência só para o reator de barra após o seccionamento e quem vai fazer vai ser a proprietária da linha via autorização portanto esse remanejamento do reator de linha para a barra não é escopo do lote 3 pergunta 16 também do lote 3 indicar a classificação das instalações conforme definido nos procedimentos de rede instalações estratégicas E1, E2, E3 e E4 ou instalações não estratégicas para as barras das subestações D. Eliseu 2 e Santa Luzia 3 Conforme o item 432 do submódulo 2.16 dos procedimentos de rede todas as novas instalações de transmissão integradas na rede de operação deverão ser implantadas com recursos que as permitam ser teleassistidas desprovidas de assistência local ininterrupta independente da classificação estratégica estabelecida no submódulo 2.2 ou seja todas as chaves seccionadoras necessitam de recursos adicionais ao sistema supervisório Próxima pergunta também referente ao lote 3 Levando em consideração que para o lote 3 o seccionamento da linha Açaidândia-Miranda na subestação Santa Luzia 3 e a subestação Santa Luzia 3 parte de 500 e 230 constam tanto no conjunto 3 como no conjunto 4 da minuta do contrato é possível afirmar que a data de necessidade estabelecida pelo planejamento é imediata em concordância com o conjunto 3 A data estabelecida pelo planejamento é imediata para a linha de transmissão em cruzo novo Santa Luzia 3 os pátios 500 e 230 da subestação Santa Luzia o seccionamento da linha Açailândia-Miranda 2 e assim como os itens também na subestação de cruzo novo como o compensador 5 no banco de capacitor e o reator de barra então de acordo com o conjunto 3 todas essas obras devem entrar ao mesmo tempo e elas têm uma data de necessidade como imediato já com o conjunto 4 é o acesso da Equatorial Maranhão no pátio de 138 e a data estabelecida para esse item é janeiro de 2026 e a data estabelecida pela Equatorial é de 34 meses então para esse ponto do conjunto 4 mantém essas datas que estão no planejamento e na Equatorial distribuidora Próxima pergunta Boa tarde Agora a gente passa para o lote 6 que é a subestação centro Pergunta é da Thais Orzenon da CETEP Considerando que a subestação possui fonte única de alimentação com dois circuitos de 230 KV e opera em condição radial haverá alguma flexibilização do ONS para programação de intervenções sistêmicas no período de obras Bom essas questões relacionadas a programação de desligamento para a realização da obra elas são responsabilidade da nova transmissora e vai depender muito do projeto o planejamento e do próprio cenário sistêmico que se encontrará então essas ações e as mídias operativas durante esse período elas têm que ser analisadas no momento oportuno que é a posteriori com base nessas condições sistêmicas que se encontrarão de forma a preservar a segurança e minimizar o risco de operação Pode passar Zé por gentileza Bom a próxima pergunta também da Thais da CETEP Caso Caso a concessionária atual obtenha decisão judicial para reequilíbrio contratual esse custo será pago pelo novo concessionário ou pelo poder concedente Bom o novo concessionário ele é o responsável em realizar todo o objeto do contrato e nesse objeto não contempla o ressarcimento ou questões relacionadas ao reequilíbrio contratual da substituição com o centro Então o reequilíbrio e esse ressarcimento resultantes eles vão ser tratados dentro do contrato de concessão hoje da concessionária que está vigente e continuará Acho que isso responde aqui a pergunta Pode seguir Bom mais três perguntas aqui da Thais da CETEP Considerando a idade dos equipamentos e a possibilidade de eventos que geram PV Tal PV será de responsabilidade do novo concessionário Qual será o tratamento dado aos equipamentos eventualmente contaminados com PCB O atendimento à lei ambiental será de responsabilidade do novo concessionário Considerando a proximidade com o edifício residencial Como ficará a responsabilidade pela supressão de ruído e atendimento à legislação pertinente Todos os ativos que serão transferidos saindo do contrato da concessionária atual para a nova concessionária eles são de responsabilidade da nova concessionária sendo assim para todos os fins para fins de PV será responsabilidade da nova concessionária e atendimento a quaisquer legislações que que venham que existam Então nesse caso responsabilidade sobre o equipamento contaminado da nova transmissora e também com relação à legislação relativa à supressão de ruído também será uma responsabilidade da nova transmissora atender a legislação Podemos seguir Retornando aqui ao lote 4 eu só vou fazer a volta aqui que ficou pendente que um questionamento que foi o item 18 que não está aqui na apresentação mas eu faço a leitura aqui agora é o Lucas Albuquerque da Tecnoplano ele pergunta aqui informar se existem restrições de ligamentos referentes a LTCampus do TEGNA C1C2 circuito duplo devido ao gerador não temos essa informação no entanto cabe à transmissora a responsabilidade dela realizar o planejamento que viabilize os seccionamentos na subestação Porto do Açul em momento talvez mais oportuno e tratando esse procedimental junto ao concessionário de geração o TEGNA1 e também junto ao operador nacional de energia elétrica são dois seccionamentos então ela pode tentar fazer algum tipo também de planejamento com esses dois seccionamentos aí dando continuidade aqui pergunta 46 lote 4 a respeito da posse exercida nas linhas de transmissão que compõem o lote 4 existem documentos particulares ou públicos não levados a registros olha todas as informações que a gente tem disponível hoje estão no site da ANEL qualquer informação adicional a empresa pode tentar buscar mas eu ir também tratar é a responsabilidade dela depois tratar da questão dos ativos a serem recebidos inclusive algum eventual pendência que tenha junto ao gerador o gerador ele tem que atuar junto ao gerador para que essas pendências sejam regularizadas e definidas para a transferência dessas instalações próximo por favor esclarecer as condicionantes para as instalações de operação estão sendo cumpridos regularmente por favor disponibilizar relatório anual do IBAMA e INEA cabe a mesma resposta anterior que eu acho que deixa eu pegar aqui a sequência exatamente esse também cabe a mesma resposta anterior em que cabe também ao agente atuar junto ao gerador e verificar alguma pendência que tenha e cobrar isso na transferência para regularização da situação isso em constituição de servidão de passagem devidamente constituída em caso positivo favor listar as matrículas as informações já constam no site as informações referentes ao lote informações adicionais podem ser visitadas em campo avaliadas em campo ou nas visitas técnicas junto às instalações que são envolvidas apresentar os planos e programas ambientais vigentes na fase de operação também mesma resposta do anterior apresentar o relatório anual de atendimento às condicionantes LO atendimento à condicionante 13 também a mesma resposta anterior cabe a gente verificar e realizar essas tratativas junto ao concessionário e fazer a transferência ele é responsável por receber essas instalações e assim como as devidas os embaraços que tenham pendências e cobrar isso do gerador que caso eventualmente tenha informar e quantificar se há passivos de reposição florestal referentes à expressão vegetal para instalação e operação da LT até o momento caso não seja passivo apresentar o termo de quitação de reposição florestal emitido pelo órgão competente da mesma forma dos anteriores caso tenha sido replantio mas o concessionário ainda não ter recebido o acete de reposição florestal apresentar relatório de acompanhamento das atividades esclarecer quanto a possibilidade de visita técnica nas áreas as visitas são possíveis isso aí o próprio edital já prevê isso aí e visita em campo a não ser nas subestações que são áreas mais restritas mas que também já são possíveis as visitas o leilão já permite isso aí não tem nenhum problema e quanto ao anterior ali da mesma forma é uma responsabilidade delegada transmissora essa regularização junto ao gerador e eventualmente alguma pendência cobrada ao gerador e essa pendência é regularizada para transferência informar-se a atuação atuações processos administrativos ou judiciais relacionados à instalação e operação da LT não temos conhecimento de qualquer uma desses aí esclarecer como se dará a transferência de contratos vigentes para o vencedor do leilão apresentar todos os contratos vigentes que serão transferidos como eu disse a documentação que a gente tem disponível é aquela que já consta no site da ANEL lá em leilões de transmissão relatórios R e esses documentos da linha do gerador já constam lá também solicitando que sejam disponibilizados projetos básicos executivos completos para análise e avaliação pelos participantes do leilão da mesma forma os documentos já estão disponíveis os documentos que a gente tem disponíveis são aqueles e não colocaremos documentos adicionais informar se será considerado custos fundiários adicionais para indenização de costas é o lote 1 ah perdão desculpa aí já me empolguei aqui tá vendo sem problema a próxima pergunta também da Thais da CETEP o lote 1 é informar se será considerado custos fundiários adicionais para indenização de processos minerários atingidos pela faixa de servidão da linha de transmissão visto que no corredor há uma barreira de polígonos de mineração em fase de lavra e esses custos indenizatórios não foram previstos no relatório de custos fundiários o R5 é responsabilidade da transmissora implantar o objeto dentro do prazo contratual e todas as tratativas necessárias estão cobertas pela RAPTED então a transmissora tem que essa questão do licenciamento é toda responsabilidade dela e nesse caso também como já foi dito nas primeiras perguntas esse lote também vai ter um aumento vai propor para a diretoria um aumento do prazo de 54 para 60 meses a pergunta 57 do Wagner Rinaldi da CFL existe muitos processos minerários em fase já avançada em que serão atravessados pela futura LT a ANEL prevê um modelo de contingência para a liberação fundiária dessas áreas mas a resposta é a mesma da da anterior da responsabilidade da transmissora implementar todo o objeto dentro do prazo é o lote 4 agora estava sem áudio aqui agora pergunta 58 lote 4 é o Wagner Rinaldi da CFL existe uma LT de aproximadamente 39 km que será doada para o vitorezo desse lote existe algum entendimento que os passivos ambientais fundiários da SLT tais como termos de compromisso de recuperação ambiental não atendidos ou mesmo compensações ambientais não realizadas sejam transferidos ao novo concessionário nesse cenário existirá alguma previsão de recuperação destes valores para o novo concessionário começando de trás para frente não consideraremos receitas adicionais os embaraços aí junto ao concessionário de geração são de responsabilidade da transmissora como a gente já mencionou anteriormente pergunta 59 também do Wagner por favor esclarecer quais são as adequações esclarecer quais adequações serão necessárias nas subcitações Campos e GNA1 citadas no Nexo 2 não foi possível localizar as documentações com texto de escopo e nem possível confirmar na visita em campo isso aí trata-se de possíveis adequações nas subcitações terminais que visem a manter os novos trechos de linha Campos-Porto do Açú e também a linha 345 que ficará exclusivamente do gerador Porto do Açú TGNA1 para que elas se tornem operacionais a partir da entrada da nova subcitação Porto do Açú então a gente sempre prevê essa possibilidade de adequação e caso seja necessário a transmissora que tem que viabilizar as instalações não há receita adicional em caso de adequação das subcitações terminais Ah, e é só um ponto que também seria importante relatar também que a responsável da transmissora também adequar o sistema de medição e faturamento do gerador para o novo ponto na subcitação Porto do Açú também que hoje ele está na subcitação Campos e essa adequação conforme as regras de transmissão fica sob responsabilidade da transmissora e no edital no anexo 2.04 está bem evidenciado É, questão 5 Beleza acho que foram todos aqui então foram todos aqui os questionamentos dos demais lotes restando agora isso daquelas iniciais que a gente fez a triagem e agora restando aí as do lote 5 que são agora a maioria dos questionamentos só um momentinho aqui para a gente tomar organizado aqui que são que são que são a gente e a gente que são desculpa desculpa Amém. A gente perde um tempo aí, pessoal, porque realmente aqui foram muitas perguntas para o lote 5. Na verdade, é a maioria das perguntas. E a gente tentou fazer um pouco uma compilação aqui para tornar um pouco mais dinâmico, até porque são muitas perguntas mesmo. Bom, Gabriel, acho que já está aparecendo aí a... Daniel, se você achar também mais produtivo você fazer a leitura e sem projetar também, você pode ficar à vontade, tá? Se facilitar, sim. Porque, às vezes, até para dar uma organizada é um pouco complicado aí, né? Mas é como você preferir, tá? Mas se você quiser projetar também, fique à vontade, tá? Mas não é obrigatório, não. A gente pode fazer a leitura aqui. Está aparecendo aí a tela da... Está sim. Uma pergunta. 28. Disponibilizar a certidão de adimplência da ANEL em relação a sim. Essa pergunta eu não consegui compreender, mas, de todo modo, a gente entende que as informações que foram disponibilizadas já são todas as que nós já dispomos. Apesar de nós, nos comprometemos de ter algumas perguntas adicionais, com pedidos de algum documento adicional, alguma informação adicional, a gente, o que a gente conseguir, a gente vai complementar. Pergunta 30. Qual será a forma de transmissão dos imóveis? Será transferida à União para depois ser transferida para o novo concessionário ou a transmissão será direta? A transmissão será direta da ANUCIEM para a futura transmissora. Pergunta número 38. Raiz da CETEP. Informar quanto à possibilidade de visita às áreas de reprodução florestal obrigatória. As visitas às instalações é um direito até dos interessados. É parte integrante do edital. Qualquer das instalações podem ser solicitadas às visitas. Pergunta número 64. Conforme detalhado na cláusula segunda da minuta de contrato de concessão para o OV5, há indicação que as instalações classificadas atualmente como interligação internacional podem ser alteradas para a rede básica, conforme determinações da legislação, da regulamentação do poder concedente, bem como as alterações na rede de transmissão. A respeito dessa reclassificação, será realizado o reclito econômico-financeiro de contrato? Diante dos impactos da alteração, o contrato já estabelece condições para as instalações classificadas como interligação internacional e rede básica, inclusive com os prazos, prazos para operação e prazos para pós-terregação da operação, se assim for determinado pelo poder concedente. O que nós poderíamos fazer, a partir dessa contribuição, é fazer um melhor esclarecimento como que ficaria uma eventual reclassificação, possivelmente da linha entre Garabi e Santo Ângelo. Seria uma possibilidade. A gente vai fazer um ajuste no contrato para estar mais claro. O que é que ocorreria em uma eventual reclassificação de interligação internacional para a rede básica? Pergunta número 66. O edital não estabelece como se dará a transferência dos ativos da subestação Rincón na Argentina, que são operados pela Enel para o novo concessionário. Ademais, tais ativos não constam relacionados no edital. Desta forma, em caso de necessidade, mesmo que ative melhoria, o novo concessionário receberá adicional de RAP para a revitalização desses ativos. Está correto o entendimento? Só integra o objeto do lote 5 os ativos que estão em território nacional. A parte das linhas que saem de Garabi e se destinam à Argentina, apenas o trecho, entre a fronteira e a subestação de Garabi, é que compõe o objeto desse contrato. A partir da fronteira, indo até a subestação de encontros do lado da Argentina, não integra o objeto do contrato. Questão 67, para a gravidade da CPFL. Sobre a modernização do sistema de telecomunicações, por favor, explicitar a quantidade de multiplexadores e oplates necessários para a modernização de todo o sistema. Isso é um ponto que caberá à própria empresa fazer essa avaliação. O que é que ela vai precisar substituir entre multiplexadores e oplates? Considerando que já está contemplado na receita, todas essas adequações, essas revitalizações. Aqui, deixei até marcado aqui, porque se a equipe do Unes quiser fazer algum complemento, fique à vontade. Tanto para a pergunta 66, como para a 67. A 66, eu já respondi integralmente. A 67 mesmo. E essa questão dos multiplexadores e oplates. Então, vamos aqui para frente. A pergunta número 75, da Via Oliveira, da CGT Eletro Açú. De acordo com a medida do contrato de concessão, cláusula segunda, sétima subcláusula, serão transferidos sem ônibus os modos de entrada de linha na SE Santo Ângelo, referente às linhas de transmissão LT525KV Garabinho-Santo Ângelo e LT525KV-Santo Ângelo-Itá-C1. Conforme o Nexo 1, deixe o contrato. Pela companhia de geração e transmissão pela Eletro-Sul para a transmissora, que será responsável pela operação de manutenção das instalações transferidas. Dito isto, questiona-se a nota técnica nº 85, 2022, da CEL-SCT, definiu que, a partir das contribuições de serviço, seria pertinente à exclusão da sétima subcláusula da cláusula segunda, que é a transferência das entradas de linha descritas acima. Por entender que a etapa concessão será mais bem estruturada mediante processos específicos junto à CGT e a Eletro-Sul. Desta feita, considerando que a referida subcláusula não foi retirada da medida do contrato de concessão, o que deve ser, de fato, considerado como correto. Diante da possibilidade de exclusão da referida subcláusula, qual o impacto rápido do empreendimento? Esse assunto já foi tratado via ofício junto à CGT e a Eletro-Sul e está mantido a necessidade de transferência dessas ELs que estão instaladas na subestação de Santo Ângelo e fazem parte do terminal das duas linhas citadas, da Eletro-Sul para a ENO-CIM, para a futura transmissora, como forma de manter a função de transmissão intacta, operando sob a responsabilidade da futura transmissora. Para a Eletro-Sul, não terá impacto quanto ao pagamento desses investimentos, ficará mantido no contrato da própria Eletro-Sul, por isso que será sem ônus essa transferência para a futura transmissora. O único impacto que terá pela Eletro-Sul será a redução da receita de operação e manutenção associada e passará a ser remunerada para a futura transmissora. Então, para a futura transmissora, basicamente, o que ela terá será a receita de operação e manutenção, não terá custo, não terá ônus com essa transferência. A Eletro-Sul não perderá a receita referente ao investimento associado, apenas a receita de OIM associada a esses dois ativos. O que a nova futura transmissora precisará avaliar, se for necessário alguma adequação, ela pode propor como reforço, melhorias, e será tratada conforme o ritmo natural do planejamento do setor. Questão número 99. Solicita-se a confirmação que, para compatibilização aos requisitos do Submoto 2.11, como em projetos atuais recentemente executados no Brasil, as funções de proteção e controle dos partes AC e sistema de controle HVDC podem ser instaladas no mesmo hardware, sendo que haveria redundância de funções e hardware. Esse é um assunto que a gente vai tratar melhor com o ONS. A princípio, não parece razoável que fique no mesmo hardware, mas a gente vai tratar esse assunto e tentar deixar claro o texto do anexo. Questão de número 100. Detalhar melhor o funcionamento do controle mestre e quais funções específicas deverão ter o controle mestre. Será preciso um hardware exclusivo e redundante? Por exemplo, mas não se limitando à medição fasorial de outras substações, para o controle mestre, o macho de controle, tais equipamentos deverão ser redundantes? Essa questão do controle mestre, o anexo técnico já define quais são as funções que o macho de controle deve atender, que são as rampas de controle, tanto de potência ativa como reativa. E tem uma série de outros controlos também a serem implantados. Inclusive, no contrato de concessão, tem uma receita específica para o controle mestre, de tal modo que, eventualmente, caso seja identificada alguma inviabilidade ou alguma pós-terregação na implantação desse controle mestre, a receita associada a ele já está especificada. Questão número 125. Só complementando rapidinho. Beleza. Obrigado. O item 526 e o item 51 falam disso. O 5.1 é filosofia de controle. Todos os níveis de sistema de controle devem ter redundância mínima de 100%. E o item 526, o sistema de controle deve ser projetado, mais alguma coisa, e com redundância integral, mesmo sob situações de testes e reparos. Então, toda a filosofia do controle está baseada em existir redundância, só para reforçar o que você falou. Eu já tinha... A pergunta principal, que era a redundância, eu não estava nem referindo a ela. Obrigado, Elen. Pergunta número 125. Como se dará a aquisição de peças sobressalentes da companhia vencedora do certame? O valor de laudo das peças sobressalentes está conforme o valor a ser pago à Enel, Cien, os valores apresentados se referem ao VOC, o VNR dos equipamentos e para a data de referência. Quanto à questão de sobressalentes, falando de uma forma mais abrangente, tem um laudo que está em fase final de avaliação, parte da Enel, onde a Enel se especificou vários ativos que ela será ressarcida pelos investimentos realizados e, consequentemente, serão transferidos para a futura transmissora. E caso a futura transmissora identifique que ainda assim tenha necessidade de complementações, de adequações, de reforços, melhorias, poderão ser indicados e, eventualmente, validados para serem adquiridos, implantados com remuneração associada. A questão do número 127. Será disponibilizado as condições, ex-público, possibilidade de rescisão antecipada do OIM com a Cien? Os valores dos contratos de OIM estão atualizados para números de 2022? Qual a referência adotada? Não ficou muito claro, mas, para mim, a pergunta, mas o fato é que, em relação ao OIM, a empresa que ganha a licitação, ela vai assumir a responsabilidade pela operação e manutenção a partir do primeiro dia, a partir da celebração do contrato. O que ela pode é contar com a colaboração da Cien para realizar essa operação de manutenção dentro de um período de transição, conforme exposto lá no contrato. Inclusive, tem uma remuneração já definida para ser repassada da transmissora para a Inocência, e, assim, quiser contar com a participação da Cien. E esse período de transição é até 12 meses, ele pode se encerrar antes. É até 12 meses que a empresa pode contar com essa colaboração da Inocência por questões contratuais. O valor também tem uma receita, ele tem uma referência de mês associada e um valor a ser pago mensalmente. Questão número 136. Conformidade com o procedimento de rede. Considerando que as linhas de transmissão de 525KV do lote 5 pertencem a ativos do Sistema Interligado Nacional, estando elas em operação há mais de 20 anos, sem que qualquer problema setorial tenha se identificado nelas, pode-se depender disso que o projeto e as instalações dessas linhas de transmissão estão atendendo a todos os requisitos e exigências do atual procedimento de rede do Unense, e que não haverá necessidade de readequações dentro da próxima vigência contratual. Este entendimento está correto? Tal pergunta visa dirimir essa dúvida, pois caso alguns requisitos ou exigências relacionadas às interferências eletromagnéticas, por exemplo, não estejam sendo plenamente atendidos e haja exigência de adequação dessas instalações nas LTs, isto implicará na necessidade de investimento adicional que enviabiliza o lote considerando o orçamento da ANEL a hora previsto. Caso as LTs precisem ser desligadas para atendimento aos atuais procedimentos de rede do Unense, entende-se que não será imputada nenhuma perda de receita por conta desses desligamentos e os custos das adequações serão ressarcizes pelo ANEL. Está correto este entendimento? Bom, aqui é uma pergunta longa, eu falo de vários aspectos. Por exemplo, em relação à interferência eletromagnética, em relação à questão de PVs para desligamentos de linhas, no caso de necessidade de manutenção para a implantação das revitalizações, esses aspectos já estão regulamentados. A questão das emissões eletromagnéticas, tem lei, tem regulamento estabelecendo as condições, se as condições são válidas para todo o período da concessão, a qualquer momento pode, de repente, algum empreendimento deixar de cumprir alguns dos requisitos relacionados à emissão eletromagnética, e, em isso acontecendo, deve ser identificado, apontado a necessidade e, eventualmente, aprovado que seja realizado a adequação e isso também tem direito à remuneração associada. No caso da PV para desligamentos, também isso é algo regulamentado. Todos os ativos, quando são necessários desligamentos para uma intervenção de implantação ou de manutenção, já tem um regulamento estabelecendo a questão de parcela variável para as programações. Não será diferente do que nesse caso. Então, aqui as perguntas foram agrupadas por tema, esse primeiro grupo de perguntas são perguntas que não tinham uma associação direta umas com as outras. A partir de agora, a gente vai abordar perguntas, elas estão fora da ordem numérica que foram apresentadas, mas vai ser uma forma da gente agrupar os temas das perguntas. A pergunta, bom dia, quanto ao lote 5, no caso de reclassificação da LT 525KV, Garabi e Santo Ângelo, de interligação internacional para a rede básica, o prazo contratual seria modificado de 15 para 30 anos? Se a questão da reclassificação foi como eu comentei em outro lote, o contrato já define as condições para instalações de interligação internacional e para instalações de rede básica. Nós nem sequer definimos o nome das instalações, só fizemos essa separação, exatamente porque pode ocorrer uma reclassificação. Para o caso das instalações internacional, são 15 anos, prorrogáforo mais 15, e rede básica, 30 anos, prorrogáforo mais 30. Diante dos questionamentos, a gente identifica uma necessidade de talvez fazer um melhor esclarecimento com relação a instalações onde ocorra uma reclassificação. E isso a gente vai tentar deixar claro no contrato de concessão, assim como já temos as classificações para ambos os casos, separadamente, interligação internacional e rede básica. Próxima. No caso de reclassificação da LT Garabi-Santo Ângelo, interligação internacional para a rede básica, o prazo contatual seria modificado de 15 para 30 anos, é exatamente essa situação. As linhas entre Santo Ângelo e Itá já são de rede básica, as linhas entre Garabi e Santo Ângelo são de interligação internacional. Por exemplo, caso ocorra um seccionamento em uma outra subestação e um trecho dessa linha, por exemplo, passe para a rede básica, qual seria a condição? Então, é essa informação que está sendo solicitada e que a partir das contribuições a gente entende que vale a pena, é pertinente, e vale a pena nós deixarmos mais claro no contrato de concessão. Peca aqui um outro grupo de perguntas. Daniel? Sim? Posso propor a gente realizar uma breve pausa de uns cinco minutos para possibilitar a todos, sobretudo a vocês, a equipe da SCT, uma oportunidade para ir ao banheiro e reabastecer o copo d'água? Que tal? Ok, obrigado. Então, vamos fazer isso. Te agradeço, patroos. No meu relógio aqui, são 16h05. 16h10, a gente está de volta aqui. Todo mundo vai permanecer aí. Pode até fechar a câmera, né? Se for levantar. Quem for levantar, pode fechar a câmera. Então, às 16h10, a gente está de volta para continuar com a fase de esclarecimento. Tá bom. Não vou nem deixar de compartilhar aqui, não, que é para não correr isso e dar problema que eu não voltar. Tá bom, perfeito. Tchau. 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 ouvindo pelo YouTube, já vamos retomar as atividades do workshop do leilão 2-2022, nosso próximo leilão de transmissão, em alguns instantes. E aí E aí Gabriel, pergunto se devemos aguardar mais um pouquinho. O Daniel já está de volta aí, então acho que podemos retomar, né, Daniel? Podemos, sim. Então vamos lá, manda bala. Aqui é um grupo de perguntas que tem uma mesma temática associada à capacidade das linhas. O anexo técnico, ele descreve as capacidades das linhas de longa duração, curta duração, inclusive com hora sazonal. A princípio, eu gostaria de esclarecer que ali são características que estão previstas como sendo das linhas nas condições existentes. É possível que alguma das linhas não atenda, não esteja atendendo aquilo ali plenamente? É possível. E caso seja, o que o edital está pedindo é que a empresa faça essa avaliação e apresente a partir de parecer técnico, quais são as informações verídicas, se aquelas ali não forem as verdadeiras. Se eventualmente alguma das linhas não esteja atendendo aquelas condições, a empresa deve apresentar qual é a real condição que a linha atende. E se preciso for posteriormente alguma adequação, algum reforço, da mesma forma que seja apresentado posteriormente a necessidade de reforço, isso será avaliado no âmbito do planejamento do setor e eventualmente alguma autorização será concedida com direito à remuneração por parte da empresa. Então, eu vou olhar aqui essas, ler aqui essas perguntas que tem essa temática, dessa resposta que eu já estou antecipando. Na eventual impossibilidade de validação dos valores das capacidades operativas, assim estabelecidas na tabela 2.1, por motivo de ultrapassagem de ao menos, esse aqui é o texto que tem lá no anexo, por motivo de ultrapassagem de ao menos um dos limites de temperatura máxima do condutor ou por outro motivo relevante que ele restringe as referidas capacidades da LT, exceto o fator limitante, a transmissora deverá elaborar para esse técnico contendo a motivação, a justificativa técnica, os dados representativos da região de plantação das LTs, as premissas, critérios e metodologia de cálculo adotados, bem como os novos valores das capacidades operativas sugeridas para as LTs e encaminhar para esse técnico para avaliação e aprovação da ANS. Os valores das capacidades operativas assacionais de longo e curtirização das LTs são definidos como base nas capacidades operativas no CPST e determinadas de acordo com a metodologia estabelecida na resolução normativa 191-2005 e detalhes na nota técnica ONS de número 94-2016, disponível no portal do ONS em metodologia para cálculo da capacidade sazonal do projeto de linha de transmissão a serem licitadas. Na tabela 2.1.2, consta os valores mínimos das capacidades operativas sazonais de longa e curta duração a serem confirmadas pelo transmissor. Então, o entendimento da empresa de que não será necessário executar eventuais adequações das LTs visando atingir os valores estabelecidos nas tabelas 2.1 e 2.1.2 somente informar os valores das capacidades operativas. Como eu disse, ali são informações que nós entendemos que são as capacidades das instalações existentes caso, eventualmente, não seja cabe à empresa fazer esse levantamento e fazer esse apontamento com base em parecer parecer técnico e comprobatório e, a partir daí, se for necessário fazer alguma adequação, também, cadê a empresa ou o próprio INES ou a EPE a partir do planejamento indicar necessidade dessas adequações o poder concedente consolida e, se assim for, será feita uma resolução autorizativa concedendo a autorização para a implantação da adequação e atribuindo uma receita. Pergunta número 113. Conforme a Next Tech do lote 5, na impossibilidade de validação dos valores das capacidades operativas estabelecidas por motivo de ultrapassagem pelo menos um dos limites de temperatura máxima do condutor ou, por outro motivo relevante, que restringe as referidas capacidades da LT, exceto o fator limitante, a transmissora deverá elaborar para esse técnico contendo a motivação, a justificativa técnico, os dados representativos da região de plantação das LTs, as premissas, critérios, metodologia de cálculo adotados, bem como os novos valor das capacidades operativas de eles para as LTs e encaminhar para esse técnico para avaliação e aprovação da INES. A pergunta, a avaliação da INES consistirá em validar ou não a solução? Caso a justificativa técnica seja recusada e a transmissora não consiga atingir os parâmetros do edital, uma solução provável seria recapacitar os cabos. A rápida pré-lada, a marcada, e as possíveis adequações serão passíveis de pleito e receita de adicionar o anel, as revitalizações que estão previstas no objeto contrato são as que estão contempladas na receita. Ou, outras adequações poderão ser necessárias a partir de uma identificação por parte da própria transmissora ou até do INES, da EEP, ou em função de alterações no próprio sistema. E essas adequações serão motivadas pelo planejamento e autorizadas por receita associada. Então, as revitalizações que estão contempladas na receita são aquelas que fazem parte do objeto do contrato. Na impossibilidade de demonstrar a conformidade das LPs de 525 KV às restrições básicas, é necessário que a transmissora providencie um plano de adequação das instalações para atendimento da norma anel número 915 barra 2021. As adequações serão passíveis de pleito e receita adicional? Aqui, a 915 é de emissões eletromagnéticas. Então, a pergunta, eu compreendo que ela fala sobre a impossibilidade de atender aquelas condições de emissões eletromagnéticas. E a empresa pergunta se essas adequações serão passíveis de pleito e receita adicional. Então, as emissões eletromagnéticas estão regulamentadas. Todas as empresas que têm instalações existentes prévias ao regulamento estão sujeitas a eventuais adequações que se virem necessárias e com a receita associada. Em relação a 115, em relação a capacidades também para os índios assim, a capacidade operativa dos cabos condutores emissões eletromagnéticas há dúvidas sobre a possibilidade de receita adicional, pois no item relacionado à capacidade de corrente dos cabos para raios, o anex teto é bem claro quanto em caso a verificação da capacidade de corrente constate a superação do estudo de cabo para raios existentes, a transitora deverá dimensionar e implantar as adequações necessárias sem possibilidade de pleito de receita adicional ao anel. Confirmar o entendimento. De fato, com relação aos cabos para raios, o que o anex está prevendo é isso mesmo, que a empresa deveria implantar as adequações sem possibilidade de pleito de receita adicional. Isso, de fato, é o que está previsto lá com relação aos cabos para raios. Vou buscar aqui um novo grupo de perguntas. Aqui são perguntas que fazem referência à questão de compartilhamentos. Pergunta número 102. Na subestação Itá, deverá ser prevista a casa de comando independente da CGT Eletro-Sul? A próxima, 103. Na subestação Itá, deverá ser previsto serviço auxiliares independente da CGT Eletro-Sul, não sendo permitido compartilhamento em 480 VCA? As instalações estão funcionando, a empresa vai recebê-las do jeito que elas estão em funcionamento. caberá a transmissora no âmbito da celebração dos contratos de CCI fazer esses acordos e eventual separação de ativos. Essa separação de ativos eventuais de serviço auxiliar, de serviço de controle, caberá a empresa fazer essas adequações, essas separações para permitir o funcionamento adequado do seu sistema. E isso ela vai negociar com as empresas no âmbito do CCI. no contrato de compartilhamento de instalações. Vou pegar aqui o próximo vídeo de perguntas. Essas aqui são cuja temática é relacionada aos DOCTs. E aqui eu já peço ajuda aos nossos amigos do ONS. Vou ler aqui as duas perguntas. pergunta número dois. Existem 72 DOCTs na planta atualmente. Para adequação dos quantitativos a serem orçados e fornecidos, favor esclarecer a quantidade necessária de substituições de DOCTs, já que não é clara a quantidade solicitada no edital. E a pergunta de número de DOCTs. Existem 72 DOCTs na planta atualmente. Para adequação dos quantitativos a serem orçados e fornecidos, acho que a pergunta é a mesma. Por favor esclarecer a quantidade necessária de substituições de DOCTs, já que não é clara a quantidade solicitada na edital. É a mesma pergunta. e se alguém da União quiser fomentar? Rapidamente. Pode falar, Márcio. Fala você. Vai lá. Deixa eu só adivisar aqui. No fundo, o seguinte, a tecnologia do DOCT está ultrapassada, o fabricante não existe mais, então tem que ser trocado. A quantidade em si vai depender da política do fabricante, da transmissora que vai entrar. A necessidade foi apontada, a quantidade nós não fizemos o levantamento, mais por causa da filosofia do que aquilo que estava efetivamente superado, não tem o fabricante, tem que ser trocado. A quantidade nós não fizemos no levantamento, se for um 72, tem que trocar os 72 e acabou. É questão de tudo que for relacionado com os disjuntores, tem que trocar. Ponto. Em resumo, é tudo. Todos que existirem tem que ser trocados. Considere tudo, né? Obrigado, pessoal. Obrigado ao Hélio e ao Márcio. Eu vou ter um próximo grupo. essas perguntas, elas têm como temática a questão da indenização. E muito tem a ver com o fato de nós, na publicação, ter uma diferença dos valores publicados no edital e no contrato, que eu já, antes de passar para as perguntas, eu já vou esclarecer que, na realidade, a indenização não será nenhum dos dois valores. foi elaborado um novo laudo por parte da NSEM. Esse laudo está em fase final de auditoria por parte da fiscalização da ANEL e, a partir desse laudo, é que será estipulado o valor de indenização devido. E isso será indicado junto com o edital, durante a publicação do edital. Consequentemente, como o valor do laudo está em fase final de auditagem, também acaba que não só a indenização está em aberto, como também o valor da depreciação. Essas duas informações serão melhor definidas na publicação do edital. Então, faz efeito essa explicação para a leitura das perguntas. Pergunta número 10. Tendo em vista que, na medida do edital, item 4,25, consta o valor de 652 milhões, que não tem nem a minha PIA ao número, para pagamento de indenização e, na medida do contrato, consta um outro montante, qual deverá ser considerado para a indenização devido à ANSI? Pergunta número 63. Dos valores de indenização proposta na minuta e no contrato de concessão, como serão atribuídos a título de amortização na composição da receita anual permitida? Aqui tem um aspecto diferente que pergunta sobre a amortização. A amortização já está incluída na receita teto. Então, a transmissora, como for formular sua proposta, proposta essa de uma receita que perdurará por 30 anos, sujeita aqueles percentuais que lá no contrato de concessão tem os percentuais associados a cada serviço e a cada período de tempo. Então, tem uma tabela que separa em três períodos de tempo e separa em diversos serviços, cada qual com percentuais associados. Então, a empresa, quando for elaborar a sua proposta, ela tem que entender que aquele valor proposto, ela vai receber de acordo com aqueles serviços que serão prestados dentro daqueles períodos e a amortização da indenização já está contemplada nesse valor. Então, a receita teto já deve contemplar a amortização, não é algo adicional. E essa amortização, ela se dará por todo o período da concessão. A concessão tem 30 anos, já está incluído na receita teto da empresa que a empresa vai receber durante os 30 anos, sujeita aos percentuais que estão estabelecidos lá no contrato de concessão. Para cada prazo, né, Daniel? O de 15 e o de 30, né, lá? É, está tudo separado. Pergunta de número 71. Divergência sobre o valor de indenização a ser paga na NFCM. Da mesma forma que eu vou resumir, porque também é a mesma situação. Aponta os dois valores distintos e aí vai o questionamento. Qual o valor correto para a fim de indenização? Como disse, vai ser o valor que vai, que virá a partir da historia feita pela NEO do laudo. A próxima pergunta aqui. Além disso, qual o tratamento fiscal que será adotado para o pagamento da indenização? A indenização, ela, na licitação que está posta, é essa indenização sendo feita de única vez antes da assinatura do contrato. Visto que o físico pode entender isso como uma venda, considerando que a indenização seria realizada pela União e agora será paga pelo ganhador do processo que está atuando diretamente à NEOCM. Qual o entendimento da ANEL? A NEOCM emitirá algum documento adicional para subsidiar a transação ou será apenas o contrato de concessão que regerá o pagamento da indenização? Na realidade, a indenização do jeito que está posta é prévia, inclusive, à própria celebração do contrato de concessão. Então, não é o contrato de concessão que regerá, é o próprio edital. A própria judicação do vencedor já coloca essa condição para a celebração do contrato e a empresa tem que cumprir essa obrigação. de um pagamento direto a ser feito da empresa para a NEOCM. Exatamente. Questão número 128. A diferença entre o valor de indenização apresentado no edital e na minuta do contrato de concessão. A diferença entre o saldo em mais de 22 e da depreciação acelerada mensalmente da indenização até o efetivo de pagamento. E da mesma forma, como eu expliquei, tanto a indenização como a depreciação terá o valor definitivo estabelecido no edital e no contrato de concessão que será publicado. Questão número 129. Solicitamos a disponibilização da base de cálculo utilizada para calcular o valor da indenização. A base de cálculo para calcular o valor será o laudo que será estabelecido. Contendo os laudos detalhados em maio de 2022 com rastro do valor da indenização e depreciação mensal. Como eu disse, é um laudo que foi elaborado em fase de fiscalização da NEO. Esse é o valor que é o documento que digitará o valor da indenização a ser aportado e vai estar previsto no contrato e no edital. Que será homologado, Daniel, também pela nossa área de fiscalização financeira e, finalmente, o valor final homologado pela própria diretoria com a publicação do edital. Vou passar aqui para uma próxima que dialoga com essa temática anterior, mas que está mais associada à questão da depreciação. Mas, novamente, como eu disse, tem uma diferença entre o valor da depreciação que foi colocada no contrato e o valor que está na indenização do dia de tal, basicamente porque tem uma... Vou ler aqui a pergunta. Essa diferença, como eu disse, ela será dirimida quando for concluída essa auditoria e for definido definitivamente o valor da indenização e da depreciação. Vamos lá para as perguntas. O custo dos ativos, números 11, custos ativos que serão descontados a depreciação do lote 5 consta 810 mil e no edital 9,7 milhões na minuto do contrato. Qual deverá ser o valor considerado? Então, como eu expliquei, não vai ser menos 2, o valor vai ser definido a partir da próxima publicação definitiva do edital e do contrato. Prosperando, número 72, divergência sobre o valor descontado a tipo de custos ativos. De acordo com o minuto do edital, o valor da indenização deverão ser descontados os valores recebidos a tipo de custos ativos no montante de 810 mil por mês contados a partir de maio de 2022 até o mês imediatamente anterior ao do efetivo pagamento, ou seja, maio de 2022 a fevereiro de 2023. O montante total a ser descontado seria de 8,102,587, reais e sete centavos. Do outro lado, a minuto do contrato de concessão dispõe do valor da indenização deverão ser descontados os valores recebidos a tipo de custos dos ativos, o valor da taxa de depreciação a partir do montante de 9,768,804,57, por mês contados a partir de junho de 2022 até o mês imediatamente anterior ao do efetivo pagamento, ou seja, de junho de 2022 a fevereiro de 2023 o montante total a ser descontado seria de 87,919,241,13, centavos. Rituística e questões qual o valor correto a ser considerado para fim do desconto da indenização a ser pago pela INSCEM. Esse desconto da depreciação também é um valor definido por mês que vai ser atribuído no edital válido a partir da data de referência até a data do efetivo pagamento. Por isso que ele está estabelecido por mês. Com relação a custo de operação e manutenção também dialogo com os outros dois assuntos. O custo de operação e manutenção do lote 5 caso a transmissora recebida do lote com pratear e nociendo para a detenção é de 6,177,000 na multa do edital e de 9,177,000 na multa do contrato. Qual o valor deve ser considerado? Aqui tem uma suspensão um equívoco que é porque um ficou anual o outro ficou mensal mas de novo de todo modo o valor será também indefinido agora em definitivo na publicação. A próxima pergunta ela repete o texto que está posto lá no os dois no edital e no contrato para ao término perguntar qual o valor correto pode ser considerado para fim de possível contratação da NLCM para prestação de serviço de OIM entende-se que já existe a manifestação positiva da NLCM para prestação de serviço e que ela não poderá recusar a contratação inclusive por ser uma condição editalícia caso o ganhador opte pelo contrato de prestação de serviço de OIM entendimento correto? Sim é isso mesmo o contrato de concessão da nova transmissora prevê a possibilidade dela contar com a NLCM durante o período de transição para a prestação da operação de manutenção lembrando que a responsabilidade pela operação de manutenção é da futura transmissora desde a celebração do contrato ela pode contar com a contribuição da NLCM para a prestação desse serviço sujeito a receita associada de OIM que está estipulada no contrato e a NLCM por sua vez ela tem a obrigação de atender essa demanda durante esse período de até 12 meses que seria o período de transição a própria concessão da NLCM tem como condição que ela tem que atender até a assunção da futura transmissora e a gente entende que essa assunção ela se dá com a fase de transição então essa assunção dos ativos pela futura transmissora ocorre com responsabilização desde a celebração do contrato mas com essa condição de contar com a NLCM durante um período de transição de até 12 meses para o qual a NLCM é obrigada a atender se for o pleito for feito pela futura transmissora é uma situação natural da transição de concessões não é algo inédito exatamente as situações que nós já fizemos continham essa mesma condição de transição em Porto Alegre 4 Amazonas então já tínhamos não é a situação atípica é uma condição que já foi contemplada em outras situações similares de transferência de ativos que estão em operação de uma transmissora para outra para um outro grupo aqui são perguntas associadas à questão de emissão eletromagnética de acordo com a tabela 5 do relatório característicos elétricas básicas da referência 2.12.2 a distância de segurança condutor solo em regime de longa duração é de 9,18 metros na linha de transmissão a linha de 525 KV Garabi no Santo Ângelo e na linha de 525 KV Garabi 2 Santo Ângelo e as linhas de 525 KV entre Santo Ângelo e Itá tanto C1 quanto C2 esse valor de distância de segurança está de acordo com o que estabelece o item 10.3.1 da NBR 5422 de 1985 para locais no círculo máquinas agrícolas entretanto em atendimento ao que estabelece a resolução normativa da NBR 915 23.2 de 21 os projetos básicos de LP ou 525 KV tendem a requerir uma distância de segurança condutor solo superior ao mínimo estabelecido pela NBR 5422 de 85 para manter o controle dos campos elétricos e magnéticos do solo dentro dos níveis de referência estabelecidos no quadro 1 da resolução normativa de 595 de 2021 para instalações existentes desde a promulgação da resolução normativa 398-2010 que antecedeu as resoluções 413 616 e 915 é compulsório enviar o anel o memorial de cálculo relatório de medições de campo elétrico-magnético sob a LT que comprove o atendimento da instalação aos níveis de referência ou então do relatório de conformidade da instalação que demonstra o atendimento às restrições básicas é parte integrante do escopo deste agital a elaboração pela transmissora de documentação comprobatória do controle das emissões de campo elétrico e magnético provenientes das LT 525 kV com base nos aspectos e condições estabelecidas na regulamentação vigente se não for possível demonstrar conformidade das LT 525 kV as restrições básicas é necessário providenciar um plano de adequação das instalações nosso entendimento a transmissora não precisará implantar essas adequações porém caso seja solicitada a transmissora receberá receita adicional perante anel correto? como eu mencionei anteriormente a lei e os regulamentos associados a emissões eletromagnéticas eles já regulamentam essas condições todas as empresas que tem instalações existentes previamente a legislação e o regulamento elas tem a obrigação de atender aos critérios e essa obrigação ela não é não é só num pedido de tempo é por toda a concessão a qualquer momento que ocorra alguma necessidade alguma alteração e algum não atendimento aos critérios aquilo precisa caso seja identificado precisa ser avaliado feito o estudo associado e indicado a necessidade de adequação e se assim for a empresa poderá receber a receita associada isso já é assunto regulamentar pergunta de número número 35 considerando descrito no item 2.3 do anexo 2.5 do lote 5 do leilão 222 referente a emissão eletromagnética para garantir o atendimento resolução 398 e atualizações posteriores a parte de intervento do escopo da edital elaboração de documentação comprobatória de controle das emissões de campo eletromagnético provenientes das LT525KV com base às aspectos e condições estabelecidas na regulamentação vigente sendo que caso resta demonstrado que a LT525KV não atende as restrições previstas na regulação necessário que a transmissora providencie um plano de adequação das instalações neste caso os custos com a contratação dessas eventuais adequações melhorias para atendimento aos limites de emissão eletromagnética serão reconhecidos pelo anel e pagos como PA por receita adicional à transmissora como eu disse se for necessário fazer as adequações essas adequações precisam passar por um processo de comprovação um processo de validação por parte da anel do poder concedente para por fim ser determinada a realização e a consequente remuneração caso demonstrado na conformidade das LT525KV as restrições básicas da resolução 915 e portanto sendo necessário realizar adequações das instalações das LT os custos de adequações e melhorias realizadas serão reconhecidos pelo anel como receita adicional à transmissora sim nessas condições que a norma já estabelece isso é válido por qualquer período de tempo não só agora quando a empresa vai assumir a operação se houver a constatação de que... oh, i'm leaving oh, my god yeah, penn island's out to get me i don't know why i did nothing wrong Para que seja valida a determinar a adequação e a remuneração de facilidade. Makin' my way downtown. Gris is green and I'm homebound. Alright, let's go fight over towards Lotus. Don't tell me what to do ever again. Don't tell me what to do again, I'm the boss. Wait, can we go here and loot the vault? Why? Really? Wait, no, bro, Nova was in our game. Nova? Is Nova in our game? Why? I don't know, mate. He's an OCE player, though. He's extremely ugly. I asked him if he wanted to play with us, but he said the ping would be too high. But now he's in our games. What's going on with that, mate? Oh my god. You just took my sugar. Milenio? I'm a Milenio. Wait, I need ammo. Wait, hurry up. I know you said you didn't want to give me any, but please give me some. You demand a piece of... What? Here. Am I a Capricorn? Yeah, I was born in January. Bro, you're not a Capricorn. You're a Milenio. Really? You're a Milenio? Is he a Milenio? Milenio? What is a Milenio? What's a Milenio? I'm a Milenio, guys. What is that, mate? Milenio is basically like a Capricorn. Who loves it? Yeah. I love it. I'm fried, bro. I'm fried. Aqui, na pergunta número 21, a empresa pede informações complementares, porque, segundo, vou ler a partir daqui, que o pacto de transformadores de reaturas desse lote permanece em operação comercial durante algum tempo, com óleo isolante não apropriado para esse fim. E, considerando ainda que um desses transformadores encontra-se fora de operação para análise e avaliação das causas de atuação de um dos seus relés de gás, pergunto, seria possível a disponibilização de toda a documentação de ensaios e testes realizados nesses transformadores, como também histórico e manutenção de todos os demais equipamentos que não serão objeto de revitalizações? Pergunta número 32, não foram disponibilizados projetos básicos executivos das instalações do lote 5, o que possibilita a correta avaliação dos ativos, bem como da formulação de proposta para a participação no leilão, considerando tudo que for necessário para possibilitar o cumprimento do contrato de concessão, sendo assim só a disponibilização dos projetos básicos executivos completos das instalações do lote 5, assim como histórico de ativos, manutenção, falhas, etc. Pergunta número 37, pede para compartilhar a AMZ, controle das áreas de reposição florestal do empreendimento, indicando os quantitativos de plantio previstos para cada área. Pergunta número 39, esclarecer os quantitativos do passivo de reposição florestal, como número de mudas e ou hectares a serem adquiridos, provenientes da fase de instalação e operação. Pergunta número 70, algumas informações técnicas referentes aos equipamentos já existentes no lote 5, como o professor Igarabi, não estão presentes no PEC de arquivos disponibilizados. Seria possível a disponibilização desses arquivos? Outra informação relativa ao lote 5 seria para os HV-Link. Entendemos que é necessário realizar a troca dos cumprimentos eletrônicos, o caminho de fim para todos os 72 equipamentos existentes. Isso aqui foi comentado pela equipe da ONS, como sendo necessário fazer essa substituição de todos. Pergunta número 92, a configuração. Uma vez que os disjuntores de eixo alta tensão foram instalados há mais de 20 anos, a fim de que os incubantes possam avaliar os riscos sobre a extensão da vida útil dos disjuntores de 525 KV instalados nas convencedoras Garabi e Solus 6, ainda a gentileza de disponibilizar uma cópia dos resultados das últimas três análises ligadas em CFC de todos os disjuntores de 525 KV nas convencedoras Garabi. E também a lista dos disjuntores de eixo alta tensão e respectivas peças e partes que foram revisadas ou reprofitadas nos últimos cinco anos pelo fabricante Itachi ABB. Pergunta número 93, solicita-se a ENE a gentileza de disponibilizar uma cópia da lista de sobressalentes dos ativos imobilizados e não imobilizados, tanto das substrações quanto das linhas de transmissão que serão entregues à nova concessionária após o leilão. Pergunta número 95, solicita-se a ENE a gentileza de disponibilizar uma cópia da lista de capacitores disponíveis como sobressalentes para os capacitores do CCC e dos demais filtros existentes nas convencedoras Garabi e Santo Ângelo e Itá. Observar que os valores de capacitância devem ser adequados a cada uma das diferentes posições onde os capacitores devem ser instalados. 96, foi comentado durante a visita que os transformadores, conversores e reatores possuem óleo com DBDS. Sabe-se que esse tipo de óleo isolante gerou grandes problemas em função da formação de enxofre corrosivo nos enrolamentos e falhas dos equipamentos do setor elétrico. Com o objetivo de avaliar a necessidade de manutenções para passivação e manutenções futuras dos transformadores e reatores, solicitamos informar os resultados da análise do óleo, DFQ, DGA, TTA, DBDS e enxofre corrosivo de todos os transformadores, conversores e reatores dos últimos três anos. 98, uma vez que a bucha de isoladores polimétricos com data de fabricação e instalação semelhante às das convencedoras de Garabi tiveram problemas após longo tempo armazenados em partes sobressalentes, ou em almoxarifados, solicita-se ainda a gentileza de disponibilizar uma cópia da lista dos tipos e quantidade das buchas de parede polimétricas sobressalentes atuais existentes nas convencedoras Garabi. 101, confirmar no diagrama de filar quais são os equipamentos e detalhar quais são os fatores limitantes para a necessidade de substituição dos equipamentos terminais, terceiros da subestação das linhas Santo Ângelo e Itá, nas subestações Santo Ângelo e Itá, dos modos de entrada de linha das linhas Garabi 1, Santo Ângelo, nas conversoras Garabi 1 e na SE Santo Ângelo e dos modos de entrada de linha da LT 525KV, Garabi 2, Santo Ângelo, na conversora Garabi 2 e na SE Santo Ângelo. 104, qual a transmissora proprietária da proteção de barra do setor de 525KV da subestação Itá se será necessária a troca dessa proteção de barra? Aqui é importante ressaltar que na subestação Itá, o que está contemplado como objeto da licitação são adequações da linha que estão previstas e tem um reator a ser implantado na subestação Itá. Não contempla como objeto a substituição de proteção de barras da subestação Itá. A subestação Santo Ângelo está em processo de retrofit, nesse retrofit está sendo realizada a modernização das proteções da LTA Garabi 1, Santo Ângelo e da proteção de barras do setor de 525KV. Essas são informações que a gente entende que ou já estão previstas ou, caso não estejam, a gente está dentro daquele rol que eu mencionei, que a gente vai buscar a possibilidade de fazer algumas complementações. Visita técnica. Foi comentado durante a visita que um dos transformadores de conversores havia sido retirado de operação e estava sob pesquisa de falha pela Itá Xenage. Solicitamos um relatório com os resultados da investigação realizada pela Itá Xenage. Visita técnica. Foi comentado, em questão 77, foi comentado sobre a falha de um dos transformadores de corrente, porém sem muitos detalhes. Sabe-se que alguns TC's desse modelo possuem história de explosões. Só citamos relatório com detalhamento de falha do TC, relatório de análise de óleo dos TC's, de fisioquímico, cromatografia dos últimos 3 anos, e caso não haja análise dos últimos 3 anos, enviar o que for possível. Número 109. Consta do edital que os equipamentos constantes do módulo de entrada da LTA Santo Ângelo C1 e C2, na SE Santo Ângelo C1 e C2, das LTs 525KV entre Santo Ângelo e Itá, tanto C1 quanto C2, serão transferidos da Eletrobras e da EletroSul para a transmissora. Nos arquivos disponibilizados, até que não foi possível ter detalhes desses equipamentos pertencentes à EletroSul. Desta forma, solicitamos informar a fronteira e a relação dos equipamentos que serão transferidos, história de defeitos e falhas desses equipamentos, sobressalentes, informar também caso haja dificuldades com a aquisição de sobressalentes para equipamentos com mais de 10 anos de uso, se formar a mesma estrutura de pasta e informações da arquivo da EletroSul, assim como realizado pela ENA. Informar o nível de corrente e relação que se espera dos novos TCs de linha, visto que na edital não possui os fatores limitantes atuais. Então, especificamente na substração de Santo Ângelo, é importante frisar que trata-se das duas entradas de linha que serão transferidas da EletroSul para a futura transmissora, para compor a função de transmissão das duas linhas, das quatro linhas, as duas que chegam, tanto que chegam vindo de Igarabí, como a linha que sai de Santo Ângelo para Itá. 110. Foi informado durante a visita que um dos reatores veio a falhar e, em função disso, foi enviado a falha para a propriedade de óleo. Informar se o óleo era monitorado e não havia problemas em relação aos dívidos passivador. Qual foi a causa da falha do reator? Solicitamos apresentar relatório da investigação do falho. Durante a visita da TEC-SEITAR, foi informado que a proteção de básica de 20 de caveira, de responsabilidade da INOCEN e da documentação de Itália, não foi encontrada nenhuma menção a esse elemento de proteção. A responsabilidade de proteção da proteção continuará sendo a torno de survencedora do processo ou será passada para o agente responsável pelo módulo geral. Lá na subestação Itá, como eu mencionei, o objeto da concessão lá contempla as entradas de linha e reatores associados às linhas. E tem uma revitalização a ser feita, que é a implantação de reator reserva. Existe um SP associado a empreendimento? Esse CNPJ será herdado ou apenas será realizado transferência de ativos? Temos CNPJ para análise do balanço e notas IPR? Bom, a nova transmissora não tem relação com a INOCEN, então não é o mesmo CNPJ. E também não é a mesma SPR, será uma nova transmissora. Com relação a pendências associadas à CNPJ, o que é parecido, eu vou mencionar mais adiante. 117. O empreendimento possui dívidas? Caso afirmativas serão torcedidas para a vencedora do lote, existem covenants por operações financeiras? Possui receita garantindo essa dívida? E também vou mencionar mais à frente, todas essas pendências associadas a aspectos financeiros, contratuais. 118. Alguma exigência no faturamento em determinada instituição financeira? Bom, aqui já está se estendendo algumas perguntas nesse sentido. Eu vou logo adiantar. Nós identificamos, a partir das contribuições desse workshop, que as empresas fizeram alguns apontamentos e alguns questionamentos acerca de pendências que podem vir a ser herdadas pela futura transmissora. Pendências de cunho financeiro, como foi mencionado aqui na pergunta número 117, perguntas associadas ao CNPJ, ou, como na 118, acerca de faturamento em determinada instituição financeira. A pergunta 119 trata sobre fiança bancária ou algum produto financeiro. Para resolver essas pendências, nós estamos trabalhando uma proposta a ser apresentada para a diretoria da ANEL e, em cena aceita, ela será inclusa na licitação, em que é possível que a empresa transmissora tenha um prazo para que ela identifique pendências associadas ao empreendimento e que ela possa indicar essas pendências e não ser responsável pelo custeio dessas pendências. Então, nós estamos estudando aqui uma proposta, que foi apresentada pela diretoria. Eu vou aqui mencionar qual seria o procedimento que será elaborado, mas é nesse intuito de estabelecer um prazo para que a vencedora possa indicar eventuais pendências e ficar isenta do custeio dessas pendências, da adequação dessas pendências. Daniel, só um... Eu não sei se você está vendo aí direitinho, é porque você está acompanhando aqui as perguntas. O Renato levantou a mão aqui. Certo. Eu agradeço... Eu agradeço o apoio do Renato. Só para complementar a resposta do Daniel e deixar bem claro o que está acontecendo aqui. É o seguinte, como o Daniel comentou, existem essas perguntas aí acerca de eventuais questões financeiras da NLCM. Existem algumas outras perguntas que dão a entender que existem pendências ambientais e fundiárias não mapeadas. Nós estamos captando essa informação aqui a partir dessas perguntas desse workshop. Nós vamos entender melhor do que se trata e vamos tratar todas essas questões na minuta de edital e na minuta do contrato de concessão. Todas essas perguntas serão endereçadas com muita clareza na minuta de edital e na minuta do contrato de concessão. Via de regra, o que é que a gente planeja fazer? Porque pendências que gerem custos não mapeados associados ao funcionamento da concessão daqui para frente, por exemplo, pendências ambientais ou pendências fundiárias que impactam na operação da concessão, da nova concessão que a gente está licitando aqui, que nós estamos discutindo, é o que o Daniel estava comentando, que uma possibilidade é que nós possamos ou regularizar todas as pendências ainda por conta da CIEM, ou, se isso não for possível, descontar esses custos de uma parcela da indenização que será paga a CIEM. De modo que ou a concessionária atual entrega a concessão sem pendência nenhuma, ou isso abateria do valor da indenização a ser paga a Nel CIEM. Mais ou menos seguindo um princípio de contas tipo scroll account, que são muito comuns em operações de compra de empresas no setor de transmissão de energia elétrica. Quando se acerta um valor e que se dá um tempo para que se complete uma auditoria pelo novo proprietário, e caso seja identificado algum tipo de custo que não havia sido mapeado, isso é descontado do valor residual do pagamento que ainda não foi feito. Então, essa é uma possibilidade que a gente vai trabalhar e deixar muito claro na minuta de edital e do contrato que vai ser publicado daqui a pouco. Um outro tipo de dívida ou de custo seriam dívidas da empresa Nel CIEM, que acho que o Daniel estava explicando aí. O CNPJ Nel CIEM pode eventualmente ter dívidas de quaisquer naturezas. Essas dívidas da atual empresa não impactam a operação da futura concessão e, portanto, estas dívidas não entrarão no escopo do que está sendo licitado e precisarão ser resolvidas entre a atual empresa, entre a Nel CIEM, o CNPJ Nel CIEM e seus eventuais credores. Só então para esclarecer e deixar bem transparente o que nós estamos planejando fazer. Mas tudo isso vai ser tornado tornado bem claro e bem explícito nas minutas, nos contratos de concessão e na minuta digital que vai ser aprovada em breve. Obrigado. Bom, então aqui diante do avançado da hora eu tenho aqui nesse rol de perguntas eu tenho mais ou menos seis perguntas eu vou resumi-las dessa forma são perguntas que nos pedem informações complementares ou documentos complementares e que nós faremos um esforço para tentar ver o que é possível ainda disponibilizar apesar de entendermos que está disponível é suficiente para uma formulação de proposta ainda assim os complementares com o esforço de complementar ou de esclarecer alguns desses pedidos de informações complementares. Vou pular aqui para outros dois grupos os dois últimos grupos de informação que foram solicitados esse grupo de informações ele apresenta 30 perguntas e em síntese elas têm uma mesma temática são como se associam ao que a gente estava conversando ao que o Renato estava explicando como por exemplo aqui nessa pergunta 19 ele aponta matrículas imobiliárias que poderiam haver alguma pendência na pergunta 20 por exemplo foi apresentado alguns aspectos alguns condicionantes do IBAMA que eventualmente não foram atendidas novamente na 29 algumas matrículas que podem ocorrer pendências então assim de forma bem sintética com relação a todos esses aspectos que foram mencionados que eventuais pendências que a empresa vai absorver associados a aspectos fundiários ou ambientais o que nós estamos avaliando é uma condição em que é a ser apresentada na licitação de tal modo que isso possa ser resolvido sem que a empresa vencedora tenha que assuma esse risco financeiro por essas por essas adequações dessas pendências de cunho fundiário ambiental então assim de forma em síntese é isso e temos um segundo grupo de perguntas eu também vou passar de forma sintética em função do horário que é associado deixa eu colocar aqui um grupo de perguntas com a mesma temática associado a eventuais tendências técnicas de engenharia que possam ser identificadas pela futura transmissora em relação a equipamentos porque na licitação a empresa vai receber o que está lá operar do jeito que está funcionando tem algumas revitalizações já contempladas na licitação com receita associada mas e caso alguma adequação adicional precisa ser feita essa temática envolveu essas 30 perguntas em que são relacionadas a conversora softwares as próprias linhas e assim de forma sintética o que a gente pode explicar é que o que está previsto na licitação em termos de revitalização já está posto lá e tem receita associada outras adequações são passíveis de surgirem como necessárias ao longo de todo o período inclusive não só agora a partir do início da operação e a empresa ela pode indicar essas adequações e elas podem vir a ser objeto de resolução de reforço ou de melhoria de grande porte ou de pequeno porte surgiram dúvidas por parte de alguns interessados com relação às melhorias de pequeno porte porque a nosso entender os reforços e melhorias de grande porte já estão regulamentados e contemplam a situação da futura transmissora ela pode indicar necessidade de adequações e aquilo ser autorizado via reforço ou melhorias de grande porte dúvida pode restar em relação a melhorias de pequeno porte e nós vamos também contemplar no contrato o esclarecimento em relação a esse de modo que melhorias de pequeno porte também podem ser contempladas podem também ter receita associada autorizada para a empresa então outros em resumo outras adequações além daquelas que já estão contempladas na licitação são passíveis de surgir a necessidade desde o momento inicial até ao longo do período de operação e essas necessidades de reforço precisam ser apontadas e seguir o rito normal do planejamento setorial então isso o regulamento já contempla pode surgir uma dúvida em relação a melhorias de pequeno porte que nós vamos abordar no próprio contrato para esclarecer que também vai ser contemplado a possibilidade da empresa apresentar melhorias de pequeno porte para esses empreendimentos então reforço reforço melhorias de pequeno ou grande porte são passíveis serem indicadas e ter uma remuneração associada passando pelo rito normal de planejamento e por fim então pronto com esse resumo consegui aqui atingir mais ou menos o horário das 17 horas peço desculpa por não ter lido no caso das 30 perguntas associadas a pendências de cunho fundiário ambiental e as 14 perguntas associadas a esses aspectos de reforço melhorias ou adequações que possam vir a ser identificadas pela transmissora quando receber os ativos e começar a operação dos ativos então de modo geral eu concluo aqui vou encerrar aqui o compartilhamento Daniel muito obrigado muito obrigado pelos esclarecimentos que a SCT teve oportunidade de apresentar chegamos agora às 17 horas portanto ao fim do horário disponibilizado para essa ascensão de perguntas e respostas do workshop do leilão número 2 de 2022 nosso próximo leilão de transmissão lembro que o evento foi gravado e será disponibilizado na página da ANEL no YouTube para a consulta de todos os interessados sobretudo daqueles que não puderam nos acompanhar ao vivo passo então a palavra ao diretor relator deste leilão doutor Elvio Neves Guerra informando doutor diretor que ao longo da tarde mais de 150 pessoas acompanharam esse workshop o que é sem dúvida mais um indicativo do interesse e do potencial competitivo desse próximo leilão de transmissão o que muito nos estimula e orgulha doutor Elvio o senhor está com a palavra Obrigado André eu primeiro quero aqui registrar minha satisfação em estar participando desse evento que tem muita importância para a realização do leilão isso é feito para todos os leilões especialmente para os leilões de transmissão que tem tido um sucesso extraordinário então quero dar boa tarde a todos boa tarde a todas e inicialmente agradecer a presença de todos os que atenderam a este convite da ANEL para a realização desse workshop eu acho que ela é muito importante para que os agentes e aqueles que estão interessados em participar dos leilões esclareçam suas dúvidas e entendam e saibam o que será licitado como será realizado o leilão eu acho que isso é muito importante agradeço aqueles que atenderam a esse convite também agradeço ao Mauro Muniz que está representando aqui o INS ao Marcos Farinha que está representando a EPE e também ao Ministério de Minas e Energia pela participação aqui representado pelo Guilherme Zanetti então uma satisfação ter vocês aqui também e adiciono aqui com muita satisfação também um agradecimento especial a toda a equipe da CEL que aí na pessoa do André Patruz eu cumprimento a todos que estão organizando este leilão como sempre de forma muito competente também a equipe da SCT e aqui faço na pessoa do Renato eu faço o cumprimento a todos e todas as pessoas e os técnicos e os especialistas que trabalham na SCT então aqui claro que eu não preciso repetir aqui porque ao longo da tarde de hoje foram esclarecidos foi tratado o que estaremos licitando mas é sempre bom a gente relembrar são seis lotes 710 quilômetros de linha de transmissão 3.650 MVA em capacidade de transformação e uma transformação de subestações claro e um compensador síncrono que também está sendo ou uma compensação síncrona para ser mais geral e a gente está falando aí de uma geração de aproximadamente 5.800 quase 6.000 empregos com investimentos da ordem de 3.2 bilhões de reais então é um investimento importante e eu sempre quero destacar aqui a importância da organização dos leilões porque tem sido um o resultado dos leilões tem sido muito positivo nós temos investimentos importantes com com deságios também importantes e isso significa na minha visão na minha percepção credibilidade eu acho que é credibilidade para que se invista no setor elétrico brasileiro eu acho que isso é muito importante esses leilões terem demonstrado isso que tem despertado a atenção de investidores nacionais e estrangeiros para a participação para investirem no setor elétrico brasileiro o que é o resultado dessa credibilidade claro que a credibilidade ela é feita ela é conseguida ela é conquistada por várias instituições vários órgãos e a ANEL é uma parte desses órgãos que participam dessa construção de credibilidade então o que a agência tem feito é exatamente isso de mostrar que respeita contratos que faz licitações com olhando todas todas as condições para a participação então eu acho que isso a ANEL é uma parte desse processo e eu quero ressaltar aqui o papel de novo tanto da CEL quanto da área de concessão de transmissão que tem a parte muito importante mas não só mas outras áreas da ANEL também participando e claro o MME quando estabelece faz o planejamento do setor a EPE com os estudos que realiza com o ONS que tem uma participação muito importante também para a operação do sistema e mostrando inclusive as necessidades do sistema para o próprio planejamento é um conjunto de instituições que fazem com que o leilão seja realizado e tenha todo o sucesso que temos encontrado até hoje bom o leilão eu sou o relator desse processo tenho acompanhado desde o início com a com a CEL e com a ANCT aquilo que está sendo licitado e o leilão será realizado no dia 16 de dezembro deste ano na B3 e eu incentivo e chamo a todos que participem do leilão porque é realmente um momento muito importante para o setor elétrico brasileiro eu também quero dizer que como relator pretendo já incluir o processo para deliberação na diretoria aprovação do edital até em torno do dia começo de novembro talvez 8 de novembro possivelmente para que o edital já seja publicado e isso é também uma informação importante para vocês acompanharem inclusive a reunião da diretoria da ANEL que vai aprovar vai deliberar perdão ou editar a aprovação do edital aprovado nós faremos a publicação para conhecimento público nós temos conseguido preços que são consequência da competição então a competição ela é importante para nós conseguirmos os menores os melhores preços que possam ser realizados por quem faz os investimentos eu costumo dizer que o grande objetivo que é também o grande desafio da ANEL é fazer energia chegar aos consumidores e essa energia ela deve chegar na melhor com a melhor qualidade na quantidade que é necessária e que é demandada com os melhores preços com o preço que o consumidor tenha condições de pagar e também o preço que possa remunerar adequadamente os investimentos então a busca desse objetivo que é um desafio porque a gente tem que equilibrar o preço pago pelo consumidor que seja módico o suficiente para que ele pague e que tenha também que remunere também adequadamente os investimentos e é no leilão que a gente consegue buscar esse equilíbrio então esse é um é um dos desafios da ANEL eu acho que isso é uma a realização do leilão ela nos mostra que nós estamos realmente é caminhando no sentido caminhando na 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 busca desse equilíbrio como eu disse a licitação ela é precedida de uma série de estudos e aí a EPE tem um papel muito importante é da mesma forma que como eu disse antes o planejamento setorial também é muito importante para que a gente consiga é atender a toda toda a oferta que chega no 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 país e também é para resolver algumas condições que em algumas regiões em alguns pontos específicos não são suficientes para o escoamento da energia então esse o leilão de transmissão ele ele vai sempre nesse sentido de melhorar o escoamento da energia e aí isso significa mais confiabilidade melhores condições para que novos investimentos em geração ocorram nós estamos enfrentando exatamente nesse nesse momento nós estamos enfrentando todo o desafio de novas de um importante e desejado é ingresso do potencial de novas renováveis no Brasil como eólicas e como as fotovoltaicas e elas precisam de ter acesso ao sistema de escoamento seja transmissão seja distribuição para que elas possam realmente ser implantadas e eu acho que isso é um dos desafios que a gente vem encontrando nesse momento e esse leilão ele vem nesse sentido de resolver parte do gargalo parte da escassez em algumas em alguns casos de conexões de capacidade de escoamento da geração no país então eu quero aqui fomentar mais uma vez a que todos participem espero que nesse evento todas as dúvidas tenham sido sanadas as que não forem fiquem 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 certos de que as nossas as nossas equipes aqui CEL SCT eu mesmo aqui com a equipe da assessoria da diretoria estão à disposição se surgirem outras dúvidas fiquem à vontade para tentar esclarecer para irem para o leilão com a melhor as melhores informações para poderem participar para poderem formular seus os seus seus lances então eu queria fomentar que participem dizer que nós estamos trabalhando para que se amplie a a a credibilidade já temos uma credibilidade muito boa e vocês podem estar seguros de que contratos serão 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 honrados serão respeitados também serão honrados obviamente então serão respeitados nós trabalharemos sempre para melhorar as condições de ingresso de novos investimentos no Brasil no setor elétrico então quero agradecer aqui mais uma vez as nossas equipes a acel e aqui com sobre a presidência do andré patruz também as as ct com sobre a coordenação a liderança do superintendente ivo e que está aqui representado pelo renato que é o seu adjunto na superintendência agradecer ao ao MME aqui com o Zanetti com quem eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Ministério de Minas e Energia agradecer ao Muniz que está representando aqui o INS e ao Marcos Parinha que está representando aqui a EPE muito obrigado a todos desejo um excelente final de semana e um bom final de dia e boa noite para todos e todas obrigado obrigado a todos tchau tchau até mais tchau gente obrigado boa tarde boa tarde boa noite boa noite tchau tchau tchau